Fala galera, boa noite, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um episódio do Pó de Poucas. É isso aí, boa noite bigodeira. Ô, Nariga, good night, você tá bem? Graças a Deus, tudo na paz. Graças a Deus. Graças a Deus. Satisfaço, hein? Fica uma enroscada, né? Não tem problema, é podcast, tudo vale, vale tudo. É isso aí. É isso aí, né? Tá fortinho, hein, mano? É, estou treinando, continua esse o papel. Bom, família, antes de mais nada, faz um favor pra mim, curte, compartilha, se inscreve no canal, tá bom? Se você tá curtindo os nossos vídeos e o nosso conteúdo, a gente tem um link aqui na descrição desse vídeo do nosso financiamento coletivo. Então, se você quiser apoiar, tá gostando do canal, tá gostando do trabalho, qualquer valor que não vai fazer falta pra você, obviamente, pra gente é muito bom e ajuda muito o nosso canal a manter esse podcast e toda essa estrutura por trás que tá rolando aqui, beleza? Bom, temos um convidado hoje mais do que especial, polêmico demais, certo? Sim. Um grande ator. Um grande ator. Um grande escritor. Perfeito também. Com bastante histórias polêmicas, cortes, que, meu, a internet vai travar, certo? Mas, antes da gente chamar o nosso convidado, obviamente, vamos falar dos nossos patrocinadores que nos ajudam aqui, né? A manter aquele... aquela borra de café, né? Aquele refrigerante gelado. Vamos começar com a nossa Bela Norte Gastronomia. Pra quem não sabe, está chegando agora. A Bela Norte é um buffet a domicílio, tá? Você quer fazer um evento, um aniversário, um almoço pra família, está com preguiça de cozinhar? Ligou na Bela Norte. Você escolhe massas, hambúrgueres, saladas, vários tipos de cardápios que eles oferecem pra você, tá? E querem um desconto? Fala que veio pelo Pó de Poucas, que você vai ter um desconto maravilhoso, certo? Bela Norte Gastronomia, certo, Marcelão? E o próximo patrocinador é o JK Ingressos, tá, família? Você que tem uma balada, você que tem um evento gigante, precisa de pulseiras pra ter controle da entrada das pessoas, precisa de cordões para o seu crachá, né? Na credencial, que seja, copos personalizados, a JK faz tudo isso, tá? Vai lá, faça seu orçamento, um preço maravilhoso, e falando que veio pelo Pó de Poucas, você ganha um desconto muito bom, né, meu narigudinho? Positivo, é isso aí. Agora a gente vai pelo... Nossa, é um assunto muito sério, que é o Diário das Leis, aí eu deixo com você, tá? Muito obrigado. Encerrando o assunto dos nossos patrocinadores, temos o Diário das Leis. Se você mora em condomínio, tá precisando de um auxílio, de uma assessoria, tá, por algum problema que seja, tá em desacordo com alguém, o vizinho tá fazendo barulho, o síndico não tá resolvendo o problema, precisa de um suporte, uma assessoria, tem dúvidas entre as regras do seu condomínio e as leis, né, de convivência, meu, Diário das Leis, os caras dão um suporte incrível, eles têm uma equipe, uma estrutura muito boa de advogados para te auxiliar. Não só isso, se você precisar alocar um imóvel, tem um imóvel parado, quer alocar lá, etc, aquela herança de família, meu, os caras são bons, é com eles que você tem que falar. Vamos desenrolar o cadarço, tirar os problemas da vida, fechou? Perfeito, Nariga. Então é isso. Bom, nada mais, nada menos, agora nós vamos apresentar o nosso queridíssimo convidado, tá, mais conhecido como Gustavo Esquete, mas seu nome verdadeiro é Fernando Mais, mas pra gente bombar na internet, né, meu querido Gustavo? Vamos de Esquete, então. Certo? Muito prazer, meu querido. Uma salva de palmas aqui, por favor. Bem-vindo, Lu. Obrigado, gente. Obrigado. Bom, antes da gente começar, posso fazer um pedido? Fica à vontade, mano. Você poderia fazer aquele gritinho que você fez no making-off, só pra eu dar uma animadinha? Quer vir fazer do meu lado junto? Dupla, vamos? Horrível, né? Vamos fazer um duo? Vamos fazer um duo? Por favor. Gente, nada mais, nada menos que Johnny Sapatelis, uma salva de palmas aqui, tá? No três, tá? Um, dois, três. I will! Muito obrigado pela sua participação, depois eu mando o cachê, tá? Valeu. Gustavo Esquete, muito, muito, muito obrigado pela sua participação. Deu animada agora? O que é a I will? É uma história meio longa, tá? É um meme, é um meme de internet. É, pode rolar processo, prisão. Legal, bacana. Não é, Narika? Então, melhor deixar aí. Deixa no sigilo, né? É piadinha interna, é piadinha interna. Legal. Não é meme, é piada interna, velho. Melhor ainda. É. Quem conhece esse Will, você? Eu. E o Magaloni. Uma galera conhece o Will. Uma galera aí, conhece, cara. Legal. Uma galera conhece. Muita gente gosta de coisas no sigilo, né? Sim. Viva a hipocrisia, né? Viva a hipocrisia. Viva os fetiches. Viva. A gente vai falar disso daqui a pouco, né? Gustavão, se apresente, cara. Ator, escritor, nasceu aonde? Para as pessoas. De onde você veio? Como você chegou nesse caminho? Vamos lá. Para quem não me conhece, o meu nome é Fernando. Fernando Mais. Eu tenho 30 anos. Sou atoa. Primeiro curso de teatro foi em 2001. E tinha, acho que, 7, 8 anos de idade. Novíssimo. Novíssimo. Sempre que ser ator, assim, desde criança, acho que porque eu passei muito a infância sozinho, tipo, brincando com os meus brinquedos, sabe? Certo. Então, eu sou muito fã de Toy Story, por exemplo. Puta, curto pra caramba. Você curte mesmo? Demais. Toy Story 4, ruim demais. Maravilhoso. Eu tenho uma... Mentira! Eu gosto, cara. O Woody e o Buzz vão embora, cara. Pois é, mas é... Mano, mas faz parte da história. Eu tenho um trama com o Toy Story 4, porque eu comecei assistindo como criança. Aí, meu filho, cara, apaixonou por Toy Story quando era pequenininho. Aí, eu assisti com ele depois de novo e aí começaram a lançar os filmes. Enfim, cara. Pô, que foda. É legal. O 4, eu acho que não assisti não. Eu assisti até o 3. O 4 é muito triste, mas... Muito triste. O 4 me pega porque eles se separam. Não é mais spoiler porque faz tempo já. Acho que não. Acho que já... O quê? Uns 3 anos, já 4 que lançou? Mas, acho que quase 10, sabia? O 4? O 4? Não sei. Faz uns 5, 6 anos já. É, né? É, porque vai lançar os 5. Caralho. Nossa. Demais. Eu sou fã. Eu vou assistir o 4, eu não assisti não. 19? Olha lá, 5 anos já. É, 5 anos, pô. Caralho, cara. Faz um tempão já. E aí, por causa do Toy Story, eu sempre gostei de action figures, brinquedos e tal, e fui criando personagens, saca? E aí, estudei pra isso, comecei a trampar como ator mesmo em 2014, fiz muito comercial de TV e tal, e fui fazendo, enfim, sempre trampei com isso, já fiz uma série do Globoplay chamado Rota 66, já fiz Disney Channel, pouca gente sabe disso. Caramba, que legal, mano. É, é uma série flopada do Disney Channel de 2014, a única série que flopou no Disney Channel. chama Que Talento. Caramba, velho. E foi meu primeiro trampo pra TV, aí eu fiz Turma da Mônica, a gente gravou em 2020, antes da pandemia. Turma da Mônica Laços, né? O Lições, que é o 2, é. Que é o Turma da Mônica Live Action. Sim. Eu fiz o Zecão, que é a turma mais velha da Turma da Mônica, a Turma da Tina, né? E aí, a gente gravou isso em 2020 e o filme lançou em 2022. Que legal. E aí, 2022 foi um ano que começou a minha vida a mudar, porque daí a gente vai entrar pro assunto Gustavo Schetti. Tudo isso que eu falei pra vocês, eu tô falando minha vida meio civil, né? Como o Fernando Mais. Sim. Mas eu tenho fetiches escatológicos, que é fetiche por cocô, xixi, peido. E a galera de casa tá falando, meu Deus, que nojo. Sim, eu tô ligado. É um negócio que, caralho, as pessoas pensam assim. Mas tem muita gente que curte e eu sempre explico pras pessoas que pensam assim, meu Deus, como, né? Tem muita gente que tem fetiche em dor. E dor dói, né? Se for parar pra pensar. Sim. Mas dor é o oposto de prazer. Então, troca o dor pelo nojo. Certo. Eu tenho meio que isso. Prazer pelo nojento, né? E eu criei um pseudônimo chamado Gustavo Schetti em 2017. E aí eu criei um blog chamado Quero Schetti pra falar sobre os meus fetiches. Porque eu me achava que eu era o único no mundo, saca? Achava que, meu Deus, o que eu tô fazendo? Tipo, será que existem mais pessoas? E, cara, o meu blog em cinco anos deu cinco milhões de visualizações. Caraca. E de texto, tá ligado? Eu escrevia texto e tal. Até que meu blog caiu. Em cinco anos de existência, em 2022, ele caiu. E eu era uma referência pra essa galera. E aí, em 2023, eu resolvi lançar um livro dos textos do blog, entendeu? Maravilhoso. E aí, foi assim que surgiu o lance de Gustavo Schetti. Pode crer. E antes da gente falar dos fetiches, tudo que aconteceu na sua vida, como é que chegou o convite pra você fazer o filme da Turma da Mônica? Que foi um filme, querendo ou não, foi bem de bilheteria, se eu não me engano, né? Foi. A criançada, maluca, foram assistir. Enfim, como é que chegou pra você assim? Você já tava no radar, ligação? Não, eu faço teste, né? Eu fazia teste como ator. Eu tenho uma agência. E aí, funciona assim, a agência te manda um WhatsApp, eu te ligo e falo, ó, tem um teste. Quando é pra comercial, tipo, pra um rapaz de tanto a tantos anos, loiro e comédia. Que seja cômico, e eu sou muito da comédia. Topa, o cachê é esse, o contrato é esse. Aí, a gente faz o teste. Às vezes presencial, às vezes home office, por causa da pandemia e tal. E aí, se passar, passou. Normalmente, cara, um teste, às vezes 80 atores fazem o teste. E aí, passa um. Às vezes, a gente até tem que fazer mais de um teste, que a gente chama de callback. Tá. E aí, pra turma da Mônica, a mesma coisa. Eles mandaram o roteiro. Eu não conhecia o personagem. E aí, eu estudei um pouco pra entender. E eu sou muito parecido fisicamente com o personagem. Então, minha agência falou assim, provavelmente vai ser você. Boa. E aí, eu mandei bem no teste. E ela falou, ó, só falta a aprovação do Maurício de Souza. E aí, quando ele aprovou, fiquei muito feliz. E eu faço uma pontinha, saca? Sim. Mas, cara, eu saí num álbum de figurinha. Caraca. Isso é tipo um sonho de quem coleciona coisas. Sim. Tipo, saí num álbum de figurinha da Panini. Isso é muito louco. Pô, e Panini é um puta... É. É simplesmente o álbum da Copa, né? É, então... E aí, tem uma figurinha metalizada minha e com a menina que faz minha participação comigo. Isso é muito legal. Pô, que legal. Então, foi fazendo o teste. E como que é os bastidores, assim? É difícil, cara, fazer filme? Muitas cenas repetitivas? É, eu confesso que eu tava, assim, com um furo de falar cagaço. Pode, lógico. Tava com medo, tava com medo. Porque, mano, a Turma da Mônica é gigantesca, né? Sim. E eles têm um cuidado absurdo, assim, pra gravar o filme. Tanto caracterização que eles pediram na época pra eu não fazer a barba, né? Que o personagem tem cavanhaque. E aí, eles caracterizam todo mundo, assim, pra ficar perfeito. É uma equipe gigantesca e tal. E como eu fiz duas cenas, a gente gravou dois dias diferentes. E foi em Poços de Calda. Caramba. E aí, a gente foi gravar e tal. Repete bastante pra ficar perfeito. Tinha uma das cenas que ela era plano sequência. Ela durava, tipo, uns dois minutos com uma galera. E tinha um cara em perna de pau e tal. Então, essa demorou. Quase uma tarde, sabe? Nossa. Então, é... Mas é muito curioso. Vocês já viram algum comercial, algum filme sendo gravado? Não. É? Nunca viram? Não. Uma vez eu fiz um comercial do Bob's com o Tabet do Porta dos Fundos, saca? Sim. Cara, durou 12 horas. Caramba. Pro negócio ficar no ar 30 segundos, editado. E aí, é umas curiosidades do tipo assim... O lanche, por dentro, tem palito de dente. É, e aí, tem uma equipe só pra deixar o lanche bonito. E aí, você tem um jeito de segurar o lanche, pra ele parecer maior e mais gostoso. O milkshake não é milkshake, é o iogurte. E aí, eles fazem com acrílico as gotinhas, pra parecer que tá gelado. Tem um monte de coisa assim, saca? É muito legal. E a gente grava versões e versões e versões por 12 horas, pra ir no ar 30 segundos. Nossa, cansativo, hein, meu? É, é muito legal. Mas eu curto pra caraca. Você é formado em... Não sou formado. Em cinema? Nada? Formado não, mas eu já fiz vários cursos. Ah, sim. Oficina e tal? É, fiz curso de TV, de palhaço também, de dublador. Já fui dublador também. Caramba, meu. Já dublei muita coisa no Canal I, que é aquele E, exclamação, que ninguém assiste? Sim. Eu tava lá. Você tava lá. Eu fiz um monte de reality show. Tá no currículo. Eu já fui o namorado da Mariah Carey na série dela. Que demais, pô. Mas dublando, né? Sim, sim. O personagem. Já dublei Ultraman. Já dublei um personagem de Ultraman. Tudo nesses canais aí que ninguém vê. Mas é divertido também, difícil pra caramba. É, dublagem não é fácil, né? É muito difícil, cara. Não é fácil. É muito difícil. Até pra você pegar o time. Bom, a gente falou com o Francisco, a gente sabe que é mó... Francisco Júnior, né? É, ele que dubla o... Aquaman. 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 É a voz do Aquaman, é. Forra, né? Não, vários outros. Ele faz a voz do Sukuna, do anime. Ele já fez... O Planeta dos Macacos. O Planeta dos Macacos. Ele faz a voz do Crocodile, do One Piece. A voz é dele. Pô, que da hora. É. É louco porque você fica com o original, escutando o original, né? E... Muitas vezes você não sabe o que vai dublar. Tipo, você chega na hora e olha, é o seguinte, o personagem é esse, o filme é esse. Vamos assistir. A gente assiste uma, duas vezes e já faz. E reality show é mais rápido ainda, né? Porque reality show tem muito, muito episódio. Então, por isso que tem muita dublagem ruim, que fica aquela... Eu estava, não sei o que, saca? Porque não dá tempo de se assistir muito. E às vezes você, escutando o original, você imita o sotaque original. Sim. E aí fica arrastado, saca? Agora, filme tem um cuidado maior, se assistir mais vezes e tal. Mas é muito legal. É muito legal. Quando você fez a Turma da Mônica, beleza, 2020. 2020. A pandemia veio em 2020? 2020. Depois do carnaval, né? Foi. Depois do carnaval deu o lockdown. Peraí, velho. Tem uma campainha tocando ali, tirou minha atenção total. Pode pegar, Marcelo. Tá tudo certo, tá tudo certo. Tirou minha atenção total. É o Maurício de Souza ligando pra gente. Essa mochila é? Parou. É legal que você começou hoje aqui, tá tudo certo. Tudo bem, né? Tá tudo legal. Tá no bolsinho da frente, ô, Mar. Isso. No segundo, provavelmente. Eu falei, mano, põe no mudo. Mas esse é outro. Ah, é outro. Tá tudo certo. Aí, baixa aí, por favor. Obrigado. Desculpa, Gu. Mano, tirou minha atenção. Eu desviei o foco. Você tá ligado, né, velho? Eu não pulso. Tem TDAH? Tenho, mano. É mesmo? Eu também, é muito foda. É muito foda. Eu não consigo, cara. Eu tenho que parar porque eu não consigo. Real, não consigo. Vocês iam ficar falando e eu ia ficar com mó cara de louco aqui, assim. Eu ia continuar. O meu foco tava no barulho do telefone. Voltando. Fala, bigode. Turma da Mônica, 2020, certo? Sim. Gravou 2020, bonitinho. A gente gravou em janeiro, a pandemia começou em março. Então foi, tipo, dois meses depois. Beleza. Tanto que o filme demorou pra lançar por causa da pandemia. E como é que você passou esses dois anos, praticamente? Você fez algum trampo na internet? Porque, meu, foi um teste de sobrevivência. Foi, foi. Teste de sobrevivência. Não foi fácil. Eu comecei a fazer live na Twitch. Boa. A Twitch, pra quem não conhece, que eu não conheci, ela é tipo um YouTube de vídeo ao vivo. Mas nessa época da pandemia era mais gameplay, né? A galera fazendo gameplay, né? O Casemiro, tá ligado? Que agora tem a casa da TV. Ele não era o Casemiro. Tanto que ele me conhece daquela época. Por que que acontece? Como eu sempre curti atuar e produção, eu falei, cara, eu vou fazer live, mas eu quero fazer a live mais bem produzida da Twitch. Então, eu tava com três webcam, máquina de fumaça, luz, string deck pra colocar meme ao vivo e tal. E eu conheci muita gente nessa época por causa disso. Chamava atenção por causa da produção. Então, eu conheci o Casemiro, conheci o Igor Guimarães, que é comediante, o Defante. Legal. Muita gente me conheceu como Fer Mais, né? Que é como eu sou na internet. E aí, eu fiquei dois anos lá na Twitch, fazendo live. E aí, eu vi o Casemiro crescer, saca? Pode crer. Na época, ele me conheceu porque eu trollei ele. Eu cheguei na live dele, invadi a live dele. Eu tava ao vivo. E aí, eu falei, eu sei desenhar. E eu desenhei o você. Daí, pô, que foda e tal. Aí, eu mostrei um K, uma letra K e o Zé Carioca, da Turma da Mônica. Aí, depois, um K e o Zé Gotinha. Tipo, tudo K, Zé, K, Zé. Ele falou, cara, você é maluco. Porque eu invadi a live dele. Ele tava com, sei lá, 5 mil pessoas assistindo. Que, na época, era o começo dele. E aí, a gente trocou o WhatsApp. Na época, ele conversava comigo. E depois, ficou inacessível, né? É. Mas, eu aprendi muito fazendo o Twitch. Esse lance de ter uma comunidade, saca? Aham. Que isso, o YouTube, dificilmente a gente tem, né? Dificilmente a gente tem contato com os nossos fãs. Sim. E na Twitch, é tipo um teatro, né? Ao vivo. E aí, minha comunidade chamava Culejo. Que a gente falava que era, tipo, uma quinta série. Que só falava besteira. Sim, sim. E aí, tudo, eu tinha esses easter eggs de cu, enfim, saca? Sempre tive esse humor escatológico. Sim, sim, sim. Mas, a Twitch era fora, né? A Twitch era fora. E deu pra fazer uma renda? Eu não sei se dá pra fazer uma renda na Twitch. Eu vejo muita gente que, meu... Hoje, eu não sei como tá, mas uma galera levantou uma grana. Então, sabe o que era legal da Twitch? A Twitch, diferente do YouTube, você ganha por visualização. A Twitch, a galera paga por mês. Que é o sub, né? Sim. Então, por exemplo, a minha live tinha cinquenta, cem pessoas no máximo assistindo. Mas, na época áudio, eu ganhava dois mil e quinhentos reais. Porque, ao vivo, eu tinha cinquenta pessoas. Mas, quem me conhecia e que pagava por mês pra me ajudar era muita gente. Pode crer. E essa galera ganhava um selo, ganhava emoji. Então, a galera ajudava. Aparecia na tela. Então, a gente falava. Só que a Twitch, ela ferrou os streamers menores. Porque ela diminuiu o preço do sub. Então, quando ela diminuiu o preço do sub, tipo, de dois mil e quinhentos, eu comecei a ganhar quatrocentos reais. Caraca, tanto assim. E eu tinha vindo morar em São Paulo, sozinho, ganhando com a Twitch. Então, eu tava ganhando dois mil e quinhentos reais e, na hora, eu comecei a ganhar quatrocentos, saca? Aí, eu falei, cara, ferrou. Então, muita gente desistiu da Twitch por causa disso. E até hoje tá assim a Twitch? Eu acho que tá até pior. Puta, que bosta. Ah. Porque, por exemplo, a galera que tem bastante sub, beleza, diminuiu. Vai ganhar menos, mas vai continuar ganhando legal. Mas, muita gente desistiu. Inclusive, o Defante desistiu. Uma galera grande. Acho que a gente chegou na internet na época errada, então, né, velho? Vamos voltar pro rádio, pra TV, alguma coisa? Eu não sei o que que tá dando dinheiro hoje, sinceramente. Eu não sei. OnlyFans. Ah, mais um. OnlyFans, é. Será que se eu vou fazer um OnlyFans, mostrar meu dedão do pé, dá alguma coisa? Ah, alguém vai comprar. Se faz um pack de dedão do pé, a moçada gosta. Tem. Tem, não tem, Marcelo? Tem um monte. Você vende? Você vende? Eu também, você vende tudo, né, irmão? Puta, mano. E alguém quer ver esse pé de mendigo, velho? Nossa Senhora. Caramba, o pessoal tá gastando dinheiro pra qualquer coisa, hein? Qual é o valor? Dezenove e noventa do seu pé? Pode, pô. Como você chama? Marcelo. Marcelo? Deixa no plano geral aqui, vamos fazer uma propaganda. Mostra uma bica do seu pé pra gente. Ah, você põe pra todo mundo ver e... Dezenove e noventa. Ah, se ferrar, vou pagar pra ver se o pé... Mano, o pé dele parece um pé de... Parece um jacaré morto. E você sabe que tem gente que curte? Cara, tem gente que curte de tudo. Essa que é a verdade. Tem gente que curte cocô, isso que é uma loucura. Então, a gente trouxe o Gabi aqui. E aí já... Gabi Speck? Sim. Que é seu brother. Seu brother, né? Você fala um pouquinho dele, que a gente é boníssimo, adoro ele. Total. E no papo com ele, a gente descobriu uma par de coisa, né? Que a galera gosta e tal. E... Inclusive, pra mim, é meio... É difícil de entender. Até porque tem uma galera que tem prazer com dor e tal. Mas dor, tipo, nível extremo, tá ligado? Total, total. Eu imaginava que era aquelas dorzinhas, tipo assim... Ah, me dá um briscão, me dá um tapa, sei lá. E não é. Tem umas paradas muito loucas. A gente parou o tempo, mano. A gente parou o tempo. E aí a gente entrou um pouquinho nesse assunto de skate, né? Skate, skate. E aí eu falei, cara... Mas isso é... Louco, né? Isso é muito louco. Muito louco. E aí, cara, assim... Quando a gente teve contato com o seu, o Tutu desenrolou. Aí eu falei, mano... Vamos atrás dele, vamos trocar ideia, porque assim, eu tenho muita dúvida. Apesar da carreira e tudo que você tá falando. Mas é um tema, assim, que eu tenho muita dúvida, mano. Por exemplo... Cara, como que você consegue... Mano, mudando totalmente de assunto, tá, velho? Tá tudo bem, tudo bem. Mudando totalmente do que a gente tava falando. Tá tranquilo, né? Mas como que você consegue, tipo assim, ter um tesão ou ter uma ereção ali com fezes, cara? Principalmente por conta do cheiro. Mano, me explica essa parada, porque assim, eu ainda não consegui entender isso. Na minha cabeça é muito além do que eu consigo compreender, mano. Vou ser bem sincero, velho. Tá tudo certo, só pra perguntar. É porque eu tô lendo o seu livro, que a gente vai mostrar daqui a pouco. É fezes, a urina e os puns. Vocês tão falando certo por causa do YouTube? Também. Não, não, pode ir, fica à vontade. Cocô, xixi e pedro, pô, vai lá. É, e tipo assim, vieram os três de uma vez? Vou contar. Boa. Mas sabe o que eu acho muito engraçado? Eu amo essas reações. Quando eu assisti o do Gabispec, pra quem não sabe, tem o episódio do Gabispec no Podpocas. Que é um especialista em fetiche, pra quem não conhece. É, e ele é dominador. E eu amo quando vocês tão vendo as coisas, tipo, meu Deus. Se eu tenho um sadismo na minha vida, é esse. E é legal que vocês... Não, parece uma palestra da Apple, mas a gente tá falando de sexo, cocô e sentidor. Eu acho incrível. E aí o lance de você tomando choque, enfim. Puta. E aí você falando, ereção, fezes? É. Tipo, William, eu acho um pênis, eu acho um pênis, eu acho um pênis, eu acho genial. Boa noite. Boa noite. Mas enfim, é, tipo, como é que é? Como é que é, meu? O pênis, o pênis. É que a gente vai pisando assim, né, cara? Meio que em ovos, o que eu posso falar? Não quero ser desrespeitoso, tá ligado? Porque pra nós é novo, essa é uma coisa nova, entendeu? Mas pra todo mundo, ué. Tá, tipo, não tem novo. Atrás da câmera, tem um cara comendo uma Ruffles, tipo, mano, o que eles estão falando, tá ligado? Sim, tipo isso. Mas eu vou explicar, vamos lá. Uma Ruffles de cocô agora, né? É. Já perdeu o tesão de comer a Ruffles já, né? Ruffles, patrocina a gente. O cara meteu o Ruffles de cocô na mesma frase, né? Puta intenção, né? Ela vem marrom a Ruffles, né? Tá bom, patrocina, não vai ter mais porra nenhuma. Pera aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Cara, o grande segredo é... Intimidade. Certo. Ninguém faz cocô ou xixi na frente das pessoas. Tem gente que tá casada ou casada há muitos anos e nunca viu. Então mexe muito com a intimidade. Então, assim, acho que os primeiros pensamentos que as pessoas têm é... Cara, se eu soltar um pedro aqui agora, você vai sentir tesão? Não. É a mesma coisa de você curtir xereca e vir qualquer pessoa te mostrar xereca. Certo. Então tem um contexto, saca? Tem que ser no contexto sexual, com a pessoa que eu tô afim, com consentimento, enfim, né? Então é um contexto sexual. Eu não vou no banheiro público e sinto tesão, saca? Tá. É, não é uma parada aleatória, assim, né? E nem generalista, né, velho? Tem gente que curte... Isso é muito louco, cara. Os fetiches... É... Pra todos eles. Tem gente que curte desde o soft, como ver você no banheiro. E tem gente que curte hard. Tipo, eu conheço amigo meu que come. As pessoas acham que eu como cocô, mas eu não como. Mas tem amigo que come. E tem um mercado pra isso. Tem dominadora que vende. É... E a gente fala, caraca, essas coisas existem. Então, assim, o mundo do sexo é muito vasto. E aí, por exemplo, vou contar um negócio que me aconteceu mês passado. Eu tô indo em festas fetistas, né? Porque antes do Sposed, eu vivia na minha casa e eu não conhecia ninguém. Fui conhecer o Gabi Speck depois do Sposed. E agora que... 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 Já era? A casa caiu. Agora eu tô indo, tô conhecendo. E parece a Marvel. Você chega lá, cada um tem o seu fetiche. Do nada tem alguém chupando o pé de alguém. Alguém com goleira e tal. E tá rolando. Legal demais. Porque todo mundo tem o seu superpoder. E você tá ali, todo mundo se respeita e tal. E tinha uma cena de dominação. Certo. Com sangue. Cara, é o meu limite. Só de pensar, eu já quase desmaio, saca? E aí o cara chicoteava a mina, óbvio que com consenso. E sangrava mesmo a bunda dela. Eu falei, meu Deus do céu. Aí eu saí. E aí eu falei, cara, as pessoas pensam isso de mim. E é compreensível demais. Porque cada um tem o seu limite, né? E cocô é nojento. Eu sei disso. Até sangue é um negócio sensível também. Então, cada um tem sua particularidade, saca? Do negócio. Mas eu gosto muito de saber as origens. Que é o que você perguntou, né? Veio todos juntos? Não. Primeiro foi o lance do cocô, assim. E o que eu sempre conto é que, quando eu era pequeno, eu descobri uma revista pornô do meu irmão mais velho. Perfeito. E por acaso ele chama Gustavo. Então, talvez eu homenageei ele no subconsenso. No subconsenso. Sim. Boa, irmão mais velho, hein? Cagada, cagada que eu fiz, perdão. Literalmente. Literalmente. E aí, quando eu fui ver aquilo pela primeira vez, eu nem sabia o que era sexo ou tesão, nada. Eu era muito pequeno. Eu estava fazendo cocô. Então, talvez, no meu subconsciente, eu associei o prazer de fazer cocô e o prazer do tesão que eu estava sentindo, sem saber o que era, saca? Entendi. Então, eu acho que rolou esse gatilho. E a primeira vez que eu vi alguém pelado na minha frente também, eu tinha uma amiga, a gente era pequeno também, vamos com a mesma idade, e a gente estava trocando uma ideia e do nada ela falou, vou fazer xixi. E ela fez, na minha frente. E isso quebrou o tabu, saca? Na minha frente, naquela época. Então, eu tive essas experiências escatológicas que talvez foram gatilhos. Tá bom. E mais velho, isso em 2019, eu pensei assim, beleza, me aceitei, já tenho meu blog, vejo que muita gente curte, e é muita gente mesmo. E o legal é que não tem um estereótipo. Tem pessoas... Você se assustou quando você viu aquela quantia de gente. Cara, tem gente que hoje está famosa no TikTok, gata demais, e na época trocar a vida aí comigo, que tem o fetiche. Hoje em dia é casada, ninguém nem imagina que ela curte. Caraca, velho. Tem coach famoso que curte, tem vocalista de banda, tem muita gente, que eu sei por causa do blog e jamais contaria. Pelo motivo óbvio do que fizeram comigo. Lógico, com certeza. Mas muita gente curte, muita gente curte o fetiche, assim. Em 2019, eu falei assim, beleza, eu fazia terapia, mas eu tinha medo de falar pra minha terapeuta, que eu tinha medo de falar, é, você é doente. Mas eu falei, eu vou então fazer o seguinte. Tipo, mano, no seu caso não tem solução. Fodeu. Você está tipo, imaginando a reação dela. É, você precisa ser internado e acabou. Daqui pra frente é... Porque muita gente pensa isso. E aí eu falei, caraca, né? Aí eu falei, bom, aí na época eu morava em Paulínia. Certo. E em Campinas tem um cara muito bom, sexólogo, psicólogo e etc. Eu contratei uma sessão com ele. E eu gravei a nossa sessão em áudio, escondido, não façam isso. E foi muito legal. Ele falou, cara, pelo contrário, isso é muito comum. Muito mais do que você imagina. E ele me deu exemplos de Freud. Olha que chique, né, falando de Freud. Mas ele deu exemplos do tipo, quando a gente é bem bebê, dos 2 aos 3 anos, a gente passa pela fase anal. Já ouviram falar disso? Não. Existe a fase fálica, a fase anal e a oral. A fase anal é quando a gente está aprendendo a reter as fezes. Então a gente aprende que a gente pode segurar pra ir no banheiro, saca? E o segurar o cocô nessa idade é gostoso. E dependendo de como a gente passa por essa fase, a gente pode criar um trauma. E trauma não necessariamente é algo ruim. Trauma é um grande acontecimento da nossa vida que marca a gente e pode vir a ter consequências no futuro. Boas ou ruins. Certo. Então ele explicou, tem gente que passa pela fase anal e tem o fetiche. Por isso que assim, tem pessoas que passam por traumas ruins, de fazer cocô e criança brinca com cocô porque a criança não sabe o que é nojento ou não. E os pais tem uma reação tão negativa que essa pessoa tem prisão de ventre até hoje. Por causa da reação dos pais. Isso causou um trauma na pessoa, entendeu? Então essa fase pode moldar o caráter da pessoa em relação a muita coisa. Aí tem a oral e a fálica também que eu não manjo muito porque eu não estudei muito. Mas ele me explicou, pode ser que você passou por um trauma nessa época e aí os outros gatilhos... É como se fosse você jogar uma pedra no lago e os outros gatilhos são as ondas. Mas a pedra foi nessa fase. Entendi, certo. Então é muito curioso. Cara, e o Hugo, a questão é a seguinte. Eu tenho que entender isso, né mano? Como que funciona... Assim, pra você sentir o tesão. Aí eu vou partir do pressuposto que você tem intimidade, porque você já falou isso. Beleza? Então vamos lá. Você tem intimidade com a pessoa. E aí você é hétero. Eu sou bi. Você é bi. Tá. Então, whatever. Homem, mulher, tá bom. Você tem... Rolou identidade lá com a pessoa, identificação, vocês estão lá na intimidade. Mano, você pede ou acontece naturalmente? Como funciona essa porra? Caga em mim? É. É. Meu Deus do céu. Mano, eu vou perguntar minhas curiosidades, tá mano? Pergunta o que você quer dizer. Eu tô me sentindo bem confortável, tá? Eu amo essas coisas. Tá, então beleza, então... Dificilmente vocês vão ter alguém pra falar sobre isso. Então eu fico feliz. Eu acho que vai ser a primeira e a última vez que vai ter alguém falando sobre isso, provavelmente. Será? Será? Não sei. Pode ser que não. Tá aí o Dudu Camargo que cagou no camarim. Puta, esse aí, meu... Dudu, eu te amo. Negou até a morte. O Canjique depois tomou Danone em cima. É, daí. Enfim, eu procurava o... Antes eu tinha um perfil sem mostrar o rosto. Certo. Então eu ia no Tinder, por exemplo, eu falava o fetiche antes de mostrar o rosto. Ah, entendi. No Grindr é a mesma coisa. Até que em um momento, eu... Isso é legal. Eu sou um ex-hétero, se isso existe. Eu me descobri bi com 21 anos. E aí eu tive todo esse preconceito, né? Porque isso é legal te falar. Eu... Eu tive uma criação. Eu gostava muito do filme High School Musical. Certo. E aí eu sofri muito bullying por causa desse filme. Ah, isso é coisa de gay e tal. Eu lembro dessa época. Não, o filme é ruim pra um caraca. É ruim. Se você for assistir hoje, é ruim. É ruim. Mas eu lembro dessa época. Mas eu era muito fã. Mas beleza, é. É, então. A minha irmã pegou essa fase. Pegou? Pegou. Quantos anos ela tem hoje? Hoje ela tá com 20 e alguma coisa. Ah. Na verdade, eu acho que não foi minha irmã. Foi minha prima que é mais velha. Ela já tá com 30. Pra você ter uma ideia, eu tinha 12 anos na época. É um filme infantil, né? É infantilzão. E aí, tipo, era tanto preconceito que eu acho que eu me privei. E aí, com 21 anos, eu entrei naquele famoso Amigo, tá ligado? Tá ligado? Não, não sei. O Marcelo é uma rapariga solta. Tá ligado? Tá ligado? Tá ligado? Marcelo, ele dá tudo que for relacionado à profanagem, ele conhece. Inclusive, já te vi lá, eu acho. É bem provável. Legal. Vamos numas festas, Marcelo. Ele vai. Hã? Ele conhece. Ele conhece. Legal. Ele é foda, mano. O Amigo, pra quem? Sou fã dele. Você é fã do Marcelo? O que você quiser, ele tem um cardápio gigantesco. Tá no Grindr, né, Marcelo? De tudo. Hoje namora? Mas já teve a fase. Vamos falar do Grindr. Pois é. O Amigo, rapidamente, é tipo um Skype com pessoas aleatórias. Você entra em chamada de vídeo e com pessoas do mundo todo ou do Brasil todo. E aí tinha um Amigo ou mais 18. E aí um amigo meu na época falou, nossa, né? Vê peito e tal. E só pinto. Pode falar pinto? Pode, pode. Enfim, pinto não é tão absurdo. Pinto, 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 até que eu comecei a gostar. E aí eu demorei um pouco pra entender isso, né? Então, olha só, vendo pinto no Amigo, eu virei bi. E hoje eu sou até mais gay do que bi. Assim, eu tenho um pouco de medo de mulher, saca? Eu tenho tesão, mas na hora de transar, eu prefiro homem. E existe o Grindr. O Grindr é um Tinder dos gays. E, cara, o Grindr é muito melhor que o Tinder. Pra vocês terem uma ideia, o Grindr não precisa dar match. Vocês estão ligados no Tinder, né? Tem que ficar passando. O Grindr não. É uma grade que você pode já chamar o cara direto. Caramba. Você pode trocar vídeo, pode trocar foto, pode ligar. Você pode... Tem tudo. É o quê? Localização. E agora eles colocaram tags. Ou seja, se você tem fetiche em... Homens musculosos. Homens musculosos, você põe a tag e mostra a todo mundo. Sugar Bear. Homens de botas e soldado. Tem tudo lá. Tem tudo lá. Tá se libertando, hein, velho. Fica à vontade, amigão. Fica à vontade, tá? Eu estou interpretando um personagem. Entendi. O Gustavo Sketch também pode dizer. Como é? Depois na... Homens de boné de abarreta. Temos. Legal demais. Maravilhoso. Poxa. E aí tem tags lá. Caralho, que louco, meu. Inclusive dos meus fetis. E eu falei, pô, é só que ele cai e aparece um monte? E é. Então, tipo assim, cara, é muito louco. É um fetiche mais masculino. Que a gente chama de pig. Porque gay tem muito uso de tribos, né? Então tem os ursos, que são os parrudinhos e peludos. Certo. E os pigs é quem curte mais esses lances sujos. Tipo suor, pelos. Os héteros também curtem. Podem curtir menstruação, sei lá. E aí tem mijo, enfim. Mijo, que é o golden shower, é muito comum no Grindr. Mas muito comum, muito comum. É. Acusaram o cidadão de fazer isso, né, velho? Porque o Trump, né? Falaram que ele gosta de um golden shower. Não sei. É, saiu. Falaram até que o Bozo gosta também. É, falaram um monte, gente. Isso aí é. É que saiu. Você lembra quando ele falou que é golden shower no Twitter? Eu lembro. Popularizou demais. Ah, foi. Mano. Mas muito louco. Ficou top semanas isso, velho. Foi. E eu conheci a pessoa. Até assunto que não tinha nada a ver, porque só relacionava. Eu conheci a pessoa. Porque parece que rapidamente foi uma pessoa no carnaval que fez aquilo lá publicamente. Conheci a pessoa umas duas semanas atrás. Falei, você querendo ou não, popularizou o termo golden shower. Isso é muito louco. Cara, mas assim, vamos lá. Eu vejo uma mulher peladona, certo? Sim. Eu, como hétero, já dá aquele cutucão na mesa aqui. Tá tudo bem. Beleza. E no seu caso, o que que te dá o... Né, meu? Mas qualquer mulher? O bigolinho grita. Qualquer mulher? Não. Ah, já passei a fase, né? Quando eu era adolescente, se eu olhasse o joelho numa revista... Né? Já era... Já dava vontade de dar uma conseguinha. Agora hoje, não. Hoje tem que ter uma... O legal é que você olha pra ele pra ter uma afirmação, não é? É. Como se fosse seu marido, né? Vai se fuder. Você não é, velho? Não. Não, tô brincando. A gente vai descobrir muito de você hoje, rapaz. Eu acho que até o final do programa ele se liberta. Tá. Mas assim, voltando. Quando você é mais moleque, mano, na fase de playboy, o caramba, você fica maluco, Taradão. Você vê um joelho e já fica louco. Aham. Depois que eu passar do tempo, você vai ficando mais maduro e não é assim, porque acho que até fica mais comum, sei lá. No meu caso, que eu sou casado, mas é normal. Mas o que eu quero saber é o seguinte, mano. Qual que é a parte que, assim, te dá o tesão ali, o start, como funciona esse bagulho? Tipo, você tá na relação... Pro fetiche ou não? Pro fetiche. Aí chega assim lá pro seu parceiro, lá, seja homem ou mulher, e fala, meu, tá com vontade de peidar, mano? Perigo na minha cara aqui, sei lá, caralho, como que funciona essa... Você só pode peidar pra mim? É, alguma coisa assim, como funciona essa porra? Eu quero saber, mano. A hora que bate o tesão do fetiche, o momento que ele pede... É, porque vamos lá, o ato sexual, a gente sabe como funciona, não precisa explicar. Certo? E todo as prelimina... Hoje tá foda, eu tô apanhando no microfone. E toda a parte das preliminares e tudo como funciona, até chegar no coito... Olha como que eu sou o coito, hein, mas eu tô meio Sheldon, né, velho? Até chegar na hora de você dar um coice na mula, a gente sabe como funciona. Mas o fetiche, mano, e que momento que isso entra? Como que você sacou? Total, total. E é engraçado, galera, conversa de making of, a gente tá tentando se privar das palavras muito absurdas, e é muito engraçado, porque eu também não sei o que eu posso falar. Mas o coito foi ótimo. É, o coito foi bom, né? O coito foi bom. Mas vamos lá. Eu assisti muito Big Ben Theory, eu fiquei... Entendi. Boa, velho. Boa. Normalmente, como eu vou nos aplicativos, primeiro, eu sempre... Hoje, adulto, eu sempre saio com alguém que tem os fetiches. Os mesmo, legal. Então, eu chego num carinha e, como ele já tem os fetiches, eu não tenho o lance de ter que contar. Então, nunca passei por isso, de estar num encontro e ter que contar. Eu acho que eu já passei uma ou duas vezes por ficantes minhas, e aí, dica pra se você que curte alguma coisa do tipo, começa de leve, pra não assustar. Do tipo, curta o lance de cheiros, porque cheiro tem a ver com feromônio, tá ligado? Então, cheiro de pele, etc. E vai vendo a reação. Nunca negue também, porque tem pessoa que nega, e aí, é aquela coisa da afirmação, do tipo assim, às vezes, você solta um verde e a pessoa já nega, você nunca contaria pra pessoa. Já era, perfeito. Zoa, vai no humor, vê o que a pessoa reage na zoeira. Às vezes, essa zoeira tem um fundo de verdade. E isso deixando claro que qualquer tipo de fetiche, né? É, total. É, eu sei se de mulher gato, umas de gotada. Ah, eu não... Você fala, beleza, tô de boa. É, aí ferrou, né? Daí, você nem fala. Não, eu tô zoando. Então, às vezes, zoa. É, porque às vezes... Com a roupa de padeira. É, sei lá, meu. É, então, às vezes, você zoa, você tira alguma coisa. Então, eu já passei por isso, de ter que contar uma ou duas vezes. Agora, depois do aplicativo, já sei que a pessoa curte, então, a gente tem... Agora, vamos pro chulo? A gente pergunta se tá de cocheio. O que mais? Bateu aquela feijuca à tarde. Porra, uma alegria. Dá, mano. Isso é engraçado, velho. Depois, vamos trocar zap, tá? Mas o nosso tem um lance de, por exemplo, os gays têm ativo e passivo, o nosso tem fornecedor e receptor também. Então, a gente combina quem fornece, quem recebe. É engraçado. Ah, caramba, tem tudo um... Tem todo um planejamento. Tá, mas aí, beleza. O cara tá com o reservatório lá cheio, entupido. O reservatório é o ânus. É, o cara tá... Legal. Cucu cheio, como você fala. Não, mas eu tenho uma pergunta aqui. Já rolou... Pera aí, eu quero entender, velho. Calma aí. Tá, fala. Calma, a gente vai chegar lá. Mas já teve... Mesmo sem você ter combinado antes tudo e você soltar ali na hora, já rolou? Não tenho coragem. Agora, todo mundo já sabe por causa do esposo. Sim. Mas antes eu não tinha coragem. Não tinha coragem. Não tinha coragem. Nunca teve, então, encontros... Encontros... Sem planejamentos. É, que eu contei do nada, sem saber a reação da pessoa. Não, não tive coragem. Não tive coragem. Porque a reação poderia me traumatizar e traumatizar a pessoa, né? Mas... Nunca chegou assim no quarto fazendo pirocóptero, mijando em tudo. Mijando na moçada e falando chuva. Não, nunca tive. Não rolou. Mas uma boa ideia esse pirocóptero aí de chuva. Boa noção aqui. Você viu, velho? Tem uns vídeos assim no Twitter. Ah, é? É. Puta, não vou procurar não, velho. Depois te mando. Manda pra ele, por favor. E voltando no assunto, o cara lá tá com a caçamba cheia de cimento. Certo. E aí? Aí, aí caga, né? É. Entendi. Mas e você? Normalmente eu cago nos outros. Ah, você que é o cara da bazuca. Eu sou o cara da bazuca. Entendi. Um dos melhores chocolates de São Paulo. E, mano, e isso te dá um puta tesão? Dá. No contexto, dá. E depois que você fez o... Você é muito louco. Aconteceu lá. O ato. Você fez a sua parte lá. Aí começa o lance da penetração. Ah. Não, aí começa o raro e rola. O tijolo já cheio. Filhão, já fomos de cocheio. Penetração. Já estamos numa outra fase. Já pulamos os ovos. Já foi. Vai pro escambau, mano. Caralho, que maluco, né? Vamos pro escambau. Mas, mano, mas beleza. Mas e o cheiro, velho? Então, normalmente... Que é o que você tava falando, a questão do cheiro. Porque, mano, beleza. Eu acho que dá até pra ver ali um toletão na moral ali, de boa. Mas o cheiro, velho... Já começa daquele... Então, normalmente, quem curte, curte o cheiro. Então, por exemplo... Não, não, não. Isso não. É, então... É a mesma coisa do... Mano, o cara curte o cheiro de merda, velho. Mas tem aí, tem todo tipo de fetiche. Mano, é a mesma coisa. Eu tô sendo preconceituoso e reagindo dessa forma, mano. É que são dúvidas que você tem. Eu tô ligado. Não, mas é que a minha reação... Desculpa, mano. É que a minha reação é muito natural, velho. Porque, caralho, velho. Eu amo, eu amo essas reações. Seja ali. Eu gosto. Eu acho da hora. Porque é a reação da galera. É, porque, mano... O cheiro é horrível. Mano, eu vou... Claro, claro. Eu vou dar um cagão, velho. Eu não aguento ficar comigo no banheiro, velho. Claro. Mano, eu já saio rápido. Eu já vazo, mano. Eu tô... Eu vou fedor, velho. Então, por exemplo, se alguém cagasse aqui, eu ia ter nojo igual. Porque a gente não tá transando, entendeu? E eu não sinto tesão na pessoa. Mas o que muda na hora de dar uma trepada? Muda, por exemplo, o lance do choque. No episódio do Gab Speck, o Gab te dá um choque. Você gostou? Não. A pessoa que gosta, gosta. E você fala, caraca, como a pessoa gosta do choque. Ela gosta. Naquele contexto, isso tem um lance de dominação e submissão, saca? Quando você pensa assim, tipo assim, mano... Nossa, tô com um bom... Faz mal tempo que eu não dou uma trepada, velho. Quero trepar com alguém. Aí você já pensa, nossa, mano, vou cagar em alguém. Legal pra caralho. Você já pensa isso. Tipo, já vem na mente. Tipo assim, tô usando de exemplo. Que nem, você chega... Nossa, mano. Vou ter uma noite de amor com a minha mulher, velho. Já imagino ela com aquela lingerie. Perfeito. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Caralho, que bagulho louco, velho. Doide, né? Doide, né? A mesma coisa que quem tem fetiche em pé, que é comum. A pessoa que tem fetiche em pé já... Caraca, mano. Eu queria encontrar alguém com aquele pé assim, com os dedos assados. Cara, eu não tenho fetiche em pé, mas eu já transei com um cara que tinha. E, bicho, foi uma das trans mais legais da minha vida. O cara ficou piradão no seu pé. Cara, ele... Era o máximo do prazer pra ele. Então, ele sabia que o calcanhar, ele podia mordiscar, a virada ali era mais sensível. Ele manjava de pé. E, cara, ele chupava meu pé igual pirulito. E eu falei, mano, que experiência louca, tá ligado? Mas foi foda. Mano, a experiência... Você riu com fundo de verdade. Mas você ganhou uma massagem também. Que graça. Massagem com a boca. Então, meu. Cabuloso. Cabuloso. E a experiência mais louca que eu tive foi ser beijado por um mendigo aqui embaixo. Foi, foi. E eu achei que eu tinha rompido a barriga. Você tem fetiche de mendigo? O cara que tá abrindo uma... O cara me agarrou, velho. Tá abrindo um fetichezinho. O cara me agarrou aqui embaixo. Ah, então... Não é. Nós saímos pra comer e veio o morador de rua. Posso te dar um abraço? Ele, lógico, o cara abraçou e deu um beijão no rosto dele. Você gostou? Foi fraterno, velho. Foi fraterno. Ah, então foi... Foi coisa fraterna. Foi fraterno. Tudo bem. Mas, Hugo, fala. Não. E peido, cara? Tem alguma técnica pra... Por que peido, mano? Vou te ensinar. Você tem que comer um pastel sem fio de óleo. Você coloca o narigão lá e só recebe o bafo quente. Pô, e é quentinho mesmo, como você sabe. Ah, velho. Sou ligeiro, sou experiente nos assuntos, velho. Por que assim... Só você entende, ó. Já li esse livro aqui três vezes, irmão. Se ligou, ó. Deve ter alguma técnica, porque você... Você põe a boca no cu e sopra. E aí depois a pessoa solta. Ah, é? Anota aí. E sabe o que é legal? O editor tá assim, ó. Eu tô assustado com você, menino. Não, não, não fique. O Marcelo não tem isso. Ele é o rei de tudo, mano. Então, falei. Eu fui num podcast do Batista, tá ligado? O Batista que é do Flow. Puta, só vendo, meu. O Batista é... Ele... Enfim. E aí ele falou lá no país dele, a galera sopra no cu a rodo. Ah, é? Ah, é? Então, técnica aí, se você quiser... Mas isso é um prazer duplo pra quem recebe o assoprão? É uma sensação muito louca. E pra quem tá recebendo depois o bafo quente também? É. Então é uma sensação dupla. E se o cara chupa um house preto, não queima as pregas? Caralho, eu sou... Sim, editor. Porra, meu. Imagina. Não, Marcelo, você não... Não, não, você não testou isso. Não testou. Não, não, você não testou. Não é possível, cara. A moçada tá fazendo muito num TikTok isso aí. A cara fica com um mês com os olhos da goiaba queimando. Porra, Marcelo, eu pensei que você tinha limites, mas eu errei, velho. Você não tem. Não, você sabe o que é fisting? Ai, eu acho que o Gabi falou, mas eu não vou lembrar. Ele explicou, ele explicou, mas eu sou muito burro. O que que é? Explica de novo. É você colocar o braço... Ah, falou, falou, falou. Puta que pariu. Deixa que assim, velho. Ele perdeu até um Rolex esse dia, mentira. Mentira. Ficou um jeito de choque, tá ligado? Fisting, o que mais? Não, mas isso não dá, velho. Pô, puta que pariu. Opa, a moçada faz demais. É nada, velho. O que que é? É muito louco, mano. Mano, com o braço, ele fez esse safado. Ele falou pra gente, pode crer, lembrei quem que fez. Não, é. Mas enfim. E sabe o que é engraçado? Eu sei que vocês têm uma reação assim e tal. Muita mulher curte. Muita mina curte. Bom, gente, não é um preconceito, tá? Galera, é só uma coisa que pra gente... Não, não é nem preconceito. Às vezes você... Você tá casado? Sim. Ah, então vocês estão casados. Se vocês fossem solteiros, às vezes você sairia com uma mina que ela ia falar isso pra vocês e vocês tiveram uma reação negativa. Mano. Às vezes a esposa de vocês curte e aí nunca contou. Eu tô tanto tempo fora do mercado, velho, que até o aplicativo que você falou aí eu não fazia ideia. É mesmo? O Tinder, sim. O Tinder é de 2013, se não me engano. Não, o Tinder é antigão. Mas esse é... O Grindr. Grady. Não precisa fingir a pronúncia, né? Grady. Eu não sei falar Grady. Quem finge a pronúncia tem algo que eu não sei. Puta, de coração, eu falaria. Puta, eu conheço. Mas isso é muito por fora. Mano, você é sensitivo ou você tá analisando ele psicologicamente? Eu tô falando com a Marcia. Você tá descobrindo algo, velho. É que ele tá um pouco nervoso. Então, assim, que ele tem algum fetiche, você olha pra ele ver. Eu vou revelar o fetiche que eu tenho. Eu gosto de pé. Você gosta de pé? Gosto. Gosta mesmo? Gosto, real. Muita gente gosta. Gosta. Ah, mas é normalzinho. Normal demais. É, nem é uma parada tão louca. É, e da minha mina, adoro. Bem feitinho, tá tudo certo. Então, e o de pé, eu tava falando com uma amiga chamada Eve. Beijo, Eve. Que ela é dominadora. Tem gente que gosta bem feitinho, bonitinho. Tem gente que gosta sujo. Tem o lance também de dominação e submissão. Do tipo, a pessoa estar aos meus pés. Ou tem gente que gosta pela intimidade. E até de chulé. Eu já fiquei sabendo, as pessoas gostam de chulé. Sentiu o cheiro de chulé. Tem um... Isso aí não, mano. Eu não gosto. Tem um amigo meu que ele fala, às vezes eu tenho até dó de chupar porque vai sair o cheiro. Eu gosto de ficar cheirando e isso é o ápice. É legal, né? Aquele cheiro de cheetos, de bolinha, né? Que é o mais cheiro. Mas eu gosto. Agora você começou a se soltar junto. Você viu? Parceiro soltou. Agora, vamos sem vergonha. Mas eu gosto. Achei elegante. A mulher fica elegante. Com o pé bem feitinho. Minha opinião. Enfim. O Gu, agora, como... Assim, beleza. A gente conseguiu introduzir o assunto e deu pra entender um pouquinho como funciona. Mas, cara, depois que rolou esse Exposed e tudo mais, teve um trampo aí pra você ficar de bem. Porque, assim, cara, a internet ela é cruel. Sim. Vamos ser honestos. E, mano, tem várias tribos na internet. Várias religiões. Vários modos de pensar. Então, mano, os religiosos vão falar que isso é coisa do demônio, né? Os céticos vão falar que isso é um distúrbio mental, né? Os maldosos vão falar que é simplesmente nojeira, que é um puta porco, enfim. Cara, como que você lidou com isso? Você teve que procurar, tipo, um tratamento? Você fez um acompanhamento? Terapia, terapia. E tudo mais? Essa parte do Exposed é curiosa, porque é quase que uma segunda parte da história. Resumindo, pra quem não sabe a história, o Exposed aconteceu em 2023. Certo. Como é que foi o Exposed? No aplicativo Grindr, eu falei pra um cara que eu era o Gustavo Sketch. Tá. Então, uma coisa assim, no aplicativo, eu já falei que eu tenho fetiche, mas até então eu não sou uma pessoa qualquer e beleza. Só que esse cara juntou Zecão do filme, da Turma da Mônica, que tem fetiche, que tem um livro e que é o Gustavo Sketch. E aí, quando ele solta isso num fórum, é um fórum famoso chamado Pandler. Antes eu nem falava o nome, pra não dar crédito. Tá. Mas agora também... Tudo certo. É, já tá com o advogado, caramba, enfim. Eles soltaram ali, isso começou a viralizar e o dono da plataforma jogou no Twitter. No que ele joga no Twitter, isso dia 7 de julho de 2023, aí minha vida muda completamente. Porque tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu jamais falaria sem esse Exposed. Eles me expuseram sem meu consentimento. Esse cara foi lá junto com o outro, me descobriu, né, e foi um fusão comigo e soltou nesse Pandler. Cara, eu virei notícia em um dia, em tudo quanto é canto. Tipo, eu saí na Globo, na Record, na RedeTV, o Felipe Neto falou de mim no dia, fiquei no Trend Topics durante uns quatro dias seguidos. Caramba. Tipo, era eu e Turma da Mônica, sabe? Isso. E só recapitulando, Turma da Mônica já tinha saído o filme. Já, na época... Foi em 2023 mesmo, saiu o filme, não foi? O filme saiu em 2022. Ah, foi em 2022. E o Exposed foi em 2023. Mas eu gravei em 2020. Eles achavam que eu ia gravar, então parte queria me ferrar, mas eu já tava gravado, o contrário já tinha terminado, então com Turma da Mônica eu não me ferrei. E aí esse Exposed aconteceu, então todo mundo fica sabendo. E eu fazia terapia na época, com uma mulher chamada Maria, e ela, antes do Exposed, ela já me alfinetava. E se um dia acontecer? E como eu sou comediante também... Pra ela você tinha falado. Já, já tinha falado. No começo do papo você falou que até na terapia era meio difícil de lidar, né? Isso em 2019. Isso. Em 2023 já falava. Tá, beleza. Só pra me entender. Total, total. Aí ela me cutucava, do tipo, e se um dia vazar? Vamos criar um plano? Aí eu falei, bom, eu vou falar pras pessoas com humor. E aí eu tinha um plano de, se acontecesse, eu comprar um pote de Nutella e gravar um vídeo assumindo que era isso. pra dar uma protestada e zoar com o assunto. E fiz. A primeira coisa que eu fiz, porque eu tava num ônibus de viagem, quando tava acontecendo tudo, e aí eu cheguei em São Paulo, comprei a Nutella, soltei o vídeo, e aí já virou notícia, e fui tomar sessão de terapia. E aí, na época, tipo, nossa, fiquei mal de cabeça. Passou suicídio? Sim. Sim, sim. Cara, você ficou tão mal assim, mano. Foi, porque, cara, comer cocô já é igual rasgar dinheiro, já é um termo muito negativo. Sim. E aí viralizou que eu comia cocô, e se eu comesse também, foda-se. Mas não era verdade. É, enfim, se comesse também, qual a diferença? Mas já é um bagulho negativo. E com isso eu perdi todos os meus trabalhos de ator. Minha agência me tirou fora. Então imagina, eu fazia comercial de fast food, e sempre foi o sonho da minha vida. Puta, mano. E aí, do nada, acabou. Não sou mais ator. E até hoje eu tô desempregado. E aí ficou assim, cara, eu perdi o sonho da minha vida por causa de um fetiche, que eu não tô fazendo nada de errado. Sempre falei, com consenso, bom senso e dentro da lei, seja feliz. Só que me expuseram, não foi a decisão minha, e do nada eu perdi tudo. E aí, nessa época, muita gente me prometeu ajuda, e não cumpriu. Aí beleza. Aí, enfim, né? Eu trabalhava numa balada, e eu era o garoto propaganda da balada. Então quando eu ia na balada, as pessoas já me reconheciam. Enfim, o que eu aprendi disso tudo, um ano depois, né? Porque agora, em julho desse ano, há poucos meses, a gente tá em 2024. Eu passei por tudo de novo. Eu nem sei se vocês sabem disso. Muita gente não sabe, ou sei lá, que é a história nova. O que acontece? Um ano se passou, e eu fiz muita piada no Twitter. Porque eu falei, bom, beleza, já que todo mundo já sabe, eu não tenho assessor, não tinha advogado, então eu vou tentar passar do cara nojento pro cara engraçado. Certo. Então eu virei a caipora do cocô. Tudo que falavam sobre o assunto, eu ia lá e comentava. E as pessoas printavam, isso dava milhões de visualização. Caralho. E aí eu comecei a virar um cara engraçado. Só que eu tava mal, saca? Porque eu tava sem emprego, a balada que eu trabalhava faliu, então eu tava desempregado. Até que aconteceu em julho desse ano, uma mina num podcast, não foi legal comigo, e eu dei uma surtada. Nesse dia eu não tinha tomado antidepressivo, e eu tomo antidepressivo, e surtei. E eu nunca tinha respondido hate. Nunca. Até que esse dia eu respondi. E no que eu respondo vem mais hate. E aí eu surtei. Eu peguei meu celular meio surtado e gravei um vídeo. E aí meio que chorando, saca? Tipo assim, gente, eu não tô legal. Vocês me conhecem como Gustavo Sketch, mas meu nome nem é esse. E eu só preciso de trabalho. Eu não tô pobre, minha mãe tá me ajudando. Mas eu queria trabalhar. E muita gente me prometeu coisas e não cumpriu. Cara, este vídeo deu 27 milhões de visualização no Twitter. Nossa senhora. Se você tem uma ideia, se você tem uma ideia, não sei quando esse vídeo vai no ar e não sei quando você tá assistindo isso. Mas teve uma época em 2024 que o Twitter saiu do ar por causa de uma notificação do ministro Carecão. Certo. Isso deu 11 milhões. O meu vídeo deu 27. Caralho, mano. Você tem uma ideia. Quase o triplo do... É uma coisa gigantesca. E aí eu saí de novo em todos os portais de notícia e eu cobrei o Felipe Neto. Na época ele tinha me prometido ajuda e ele não me ajudou. Parou de me responder. E aí nisso ele me ajuda. Então hoje o Felipe Neto tá me ajudando com uma quantia por mês. Porque na época do Sposed, ele ajudou a viralizar. Ele não foi o inicial, mas ele comentou sobre o assunto e isso viralizou muito, saca? Sim. Então hoje o Felipe Neto me ajuda por causa desse vídeo de julho desse ano. Mas ainda tô... Agora a gente tá gravando em setembro? Setembro. Hoje eu tô sem trampo. E é engraçado que eu tento trabalhar e as pessoas não me contratam porque eu sou Gustavo Sketch. Eu já tentei em trabalho em bar e aí é muito louco porque sendo cara do cocô, bar tem a ver com comida, mas supermercado também. E aí eu fui pedir um trampo numa empresa de jogos. Eles falaram, cara, você é um cara mais 18, aqui a gente é família. Então é muito louco. Nem como ator, nem como outras áreas as pessoas me contratam, saca? E aí no Twitter ficam me retiando, ah, vai procurar um trabalho CLT. Mas mesmo assim é difícil. E é muito louco, né? Porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu fui um caso que foi ultra cancelado por algo que eu não fiz de errado, saca? Mas cara, te rotularam com mais 18 por você ter sido exposto por um fetiche. Você nem faz conteúdo adulto. Então, quando rolou o Exposed, eu pensei assim, e não me arrependo, tá? Eu falei, beleza, vou vestir o Gustavo Sketch. Afinal, eu tenho um livro e eu posso ganhar dinheiro com ele. E ele virou o número um da Amazon durante uns dias porque o Felipe Neto, na época, divulgou o meu livro. Só que assim, eu consegui pagar o livro porque ele me custou 7 mil reais. E aí o dinheiro retornou. Mas eu não consegui dinheiro sendo o Gustavo Sketch. Mas eu fiquei um ano tentando, sabe? Vestir a carapuça. Não me arrependo. Porque eu poderia me arrepender se eu não vestisse. Será que eu ficaria rico vendendo o livro? Então, hoje, talvez, fazendo um sensacionalismo, seja uma das últimas entrevistas de Gustavo Sketch. Até eu vou relançar o livro. Eu contratei um ilustrador, Beijo Nico. E eu vou dar uma raipada no livro. E assim, o que as pessoas quiserem saber, tá no livro, sabe? Porque daí eu vou tentar o caminho inverso agora. Talvez dar uma abafada no assunto e aí voltar a ser o Fernando ou o Fernando Mais. Ainda não sei, é muito confuso. Porque é meio Beberrena. Já assistiram Beberrena? É, sim. O lance de, tipo assim, imagina na minha cabeça. Como ator, as pessoas não me conheciam. Eu não ia em podcast. Eu era o cara da Turma da Mônica, mas ninguém me conhecia. E aí, quando eu sou exposto, é o pior pesadelo da minha vida. Mas eu fico conhecido. E aí eu começo a ser... Tirar foto na rua. Coisa que nunca aconteceu. Então, é uma pirada na minha cabeça do pior pesadelo. Mas agora eu consegui o que eu queria. Ser reconhecido por causa de um trampo. Sim. Então, é aquela coisa. Eu abandono o Gustavo Sketch ou não, saca? É muito confuso. E hoje eu voltei a fazer terapia, né? Porque eu fiquei um tempo sem fazer por causa do desemprego. É um cara que chama Marcos Lacerda. Esse cara é muito conhecido no YouTube e tal. E ele foi muito legal comigo. Ele me procurou agora em julho. Ele é aqui de São Paulo. E eu acho que não. Ele me procurou porque o caso ficou famoso. Ele também é. E aí ele me mandou um e-mail e falou o seguinte. Eu quero te ajudar e eu vou te propor um valor. Afinal, se eu fizer de graça, você vai querer ser bonzinho comigo. E pode ser que um dia o meu serviço não funcione mais e você vai ter medo. Então, eu vou te fazer o seguinte. Eu quero que você me pague a sessão doando uma quentinha para um morador de rua. Toda semana. Só que eu não quero que você dê só a quentinha. Eu quero que você troque uma ideia com a pessoa. Eu quero que você pergunte o nome dela. Porque eu quero que você veja o outro lado. E eu faço isso agora. Caralho, velho. Quase uma experiência social. E aí toda semana eu mando um áudio para ele contando como é que foi. E ele me dá um feedback. E a gente tem a sessão. Porra, que demais. O cara é fora da caixa. Marcos Lacerda. Pesquisa, hein? Que demais. Ele é muito fera. E ele me falou várias coisas que me deixaram muito tranquilo. Ele falou... Eu estou falando muito? Não. Tá legal? Na verdade é você o cara que tem que falar mesmo. Tá bom. Só para... É? Eu vou falar um negócio que ele me falou. Ele falou assim, olha... O que você tem é muito banal. Muito banal mesmo. Só que existe um negócio que é assim, olha... Imagina se um dia criasse uma pílula que todo mundo fosse obrigado a tomar. Claro, a gente está falando do lúdico, tá? Certo. Do presidente da república e do Correira. E essa pílula é da verdade. Verdade. Se as pessoas falassem a verdade da vida sexual delas, o globo terrestre mudava. Porque eu, como psicólogo, as pessoas falam uma coisa. Lá fora. Mas para mim, elas falam outra coisa. Sim. Porque ele falou assim, o cimento social da sociedade é a mentira. A gente está o tempo todo mentindo que está bem. A gente está o tempo todo mentindo. E o que quebra isso é a fofoca. Porque a gente está o tempo todo assim, o que vão falar de mim? O que tal pessoa acha de mim? Então isso relacionado ao sexo é isso aí. As pessoas falam que, meu Deus do céu. E quando as pessoas me hateiam, a maioria dos casos, não todos, elas estão me usando como um objeto de vingança. Perfeito. Do tipo assim, eu fiquei a vida toda nos bons costumes e ele é livre. Bom, se eu não posso, ele também não pode, saca? E aí a pessoa me hateia. E aí ele me fez entender isso, saca? E aí eu estou... Bom, beleza. Aí eu estou fazendo essa terapia com ele e tem me ajudado muito. Isso é muito bom. Isso é para tudo, né, cara? E a gente volta a dizer sobre a hipocrisia, né? A gente está falando, óbvio, de uma questão que na minha concepção é muito íntima. Sim. É muito particular. Você não quis nem expor isso. Isso foi exposto contra a sua vontade, né? E você passou o julgamento por isso. Eu acho, cara, que você deveria seguir agora como o Fernando e que seja o fetiche do Fernando. Porque eu acho que o Fernando hoje já é maior do que isso, entendeu? Você estava refém do Gustavo, eu acho. E pelo que eu vejo o seu momento atual, você não é mais refém do Gustavo. Total. Você agora é o Fernando, que tinha o alter ego Gustavo. Total. Para falar de assuntos que expuseram. Mas que hoje o Fernando já, tipo assim, o Fernando já envolveu esse Gustavo. E o Gustavo é só uma parte do Fernando e etc e tal. Antes o Fernando era uma parte do Gustavo. Então acho que você já está livre disso, né? É, mano, eu sou muito mais que Gustavo Schett. Sabe que o Gustavo Schett é uma vírgula minha. Entendeu? É só um fetiche. É, exatamente. E o meu terapeuta fala, cara, o Gustavo Schett morreu. Mas assim, óbvio, o Gustavo Schett e o Fernando é a mesma pessoa. Sim, não estou entendendo. O sentido que ele quer dizer é o avatar que usava uma máscara, que usava uma máscara. Isso você não tem mais. Tiraram a sua máscara. Então hoje, se você fala de fetiche, as pessoas não estão vendo o Gustavo. Estão vendo você. Não o avatar. Então você tem que pensar direitinho o que você vai fazer com isso. Até porque, como o sexo é um tabu gigantesco, isso afasta a marca, trabalho, saca? Mas você não acha também que por parte das empresas, Fê, não é um pouco hipócrita? Porque assim, a gente está vivendo hoje um momento de quebra de preconceito, de paradigmas, de não as diferenças, principalmente físicas, raciais, de cor, gênero e tudo mais. Mas quando a gente se depara com um cenário desse, que é muito fora da caixa ou daquela questão social que você falou, que a gente precisa estar dentro de uma caixinha social ali, rola tudo o contrário do que é pregado. Então uma marca que vive pregando, por exemplo, contra o preconceito de gênero, quando se depara com um cara que, meu, ele nem é uma questão ideológica, é uma questão particular, íntima, de relacionamento íntimo ali, sexual, não pode porque é 18 mais. Eu não sei se a minha cabeça é muito louca, mas pra mim é meio hipócrita, não faz muito sentido isso. Não, é bizarro você pensar assim, alguém não conseguiu emprego por causa da sexualidade. É isso, porque isso faz parte da minha sexualidade. Independente se eu gostasse de pé ou se eu gostasse de lamber maçaneta. Se eu estou dentro da lei, fazendo com consenso ali com o meu parceiro ou parceira, foda-se, tem a ver comigo só. Então é meio que isso, tá ligado? É engraçado, eu não vejo uma empresa negando o trabalho para o cara que é estelionatário. Eu não vejo uma empresa negando o trabalho para um cara que desvia dinheiro, ou pelo menos que tem suspeitas de, e isso a gente vê na internet o tempo todo, o cara que trai a mulher. Tudo isso são questões sociais e criminais de lei que você acaba quebrando, e mesmo assim o cara consegue um trampo. Aí o cara tem uma questão íntima, rompida, exposta, e ele não consegue mais trabalhar. Que louco, cara, isso pra mim é meio absurdo assim, sei lá. Eu tenho dois exemplos. Posso fazer um merchanzinho rapidinho? Eu também tenho um, depois do merchanzinho de conta. Pode ser? Arte na brasa, certo? Estive esse final de semana com o Dé, ele levou o seu kit maravilhoso de churrasco, cara. Ele fez uma picanha fatiadinha, muito gostosa, gordurinha, e jogou um chimichurri por cima. Gente, a coisa mais incrível do mundo. Então você que gosta de cozinhar, fazer um bom churrasco, faça o seu kit Arte na Brasa. Lá tem sal de parrilha, farofa temperada, vários molhos sensacionais. E falando que vem pelo Pó de Poucas, você ganha um descontinho bem legal pra você fazer um grande churrasco pra sua família, pros seus amigos, enfim. Tá, Marcelão? Churrascão gourmet, né, meu? Um churrascão maravilhoso. Um churrascão maravilhoso. Sabadão, calor, cervejinha, churrasco e um molho da Arte na Brasa, tá? Vamos para o Movis Burger. Você gosta de hambúrguer? Pô, é a minha comida favorita, tá sabendo? Meu, os caras da Movis Burger é da hora. É uma hamburgueria que patrocina a gente, ô Fê, e os lanches deles tem nomes de filme, cara. Ah, que da hora isso aí. Por isso que Movis Burger. Então tem lá Senhor dos Anéis, fala outro aí que tem que eu não lembro. Demolidor. Demolidor. Tropa de Elite, tem vários, vários, vários. Que da hora, né? E ela tá lançando um agora que o hambúrguer é empanado, cara. É sensacional, vou pedir pra ela mandar pra você. Manda pra mim. E o hambúrguer, cara, é artesanal e ela faz na churrasqueira. É a Lucinha, um beijo no seu coração, muito obrigado pelo patrocínio. E falando que vem pelo pó de poucas, meu nariga maravilhoso, você ganha um descontinho sensacional. Atende toda a região Zona Oeste. Toda, toda, toda. Você que gosta de um bom hambúrguer, uma maionese temperada, uma batatinha frita, ela tem e faz com o maior carinho. Bom, agora vamos para baladinha, né? Quem não gosta de uma baladinha, um camarote? O Gustavo falou que gosta, né? Inclusive, já é um bom contato pra ele ser o garoto propaganda. Vai ser? Lógico que vai ser. A gente vai quebrar tudo naquela balada. Eden Club, família! É isso mesmo, tá? Eden Club tem várias promoções legais. Aniversariante do ano. Do ano é foda, né? Aniversariante, né? Caralho, vai fazer... Geralmente aniversário anual, né? É, anual, né? Perdão. Todo mês o cara faz aniversário. Foi mal, perdão. Eu errei. A conversa tá tão boa, assim. Tantas perguntas pra fazer aqui pro Gustavo que acaba fugindo. A Eden Club é muito bom. Você que é aniversariante do mês, tá? Você tem direito a entrar na balada o mês inteiro. E no dia do seu aniversário você ganha desconto na bebida, tá? Não paga nada pra entrar. Você que gosta de um lugarzinho mais reservado na balada, ele tem 12 camarotes. Tanto de frente, lateral e do lado do palco, tá? Esse final de semana teve um MC muito famoso que é o MC Cauã, se eu não me engano. Foi lá, a balada lotou. Todo mundo ficou muito louco, curtindo pra caramba. Tá? E ele tá com uma promoção legal. Se você leva até 10 meninas, você ganha aí piques de 300 reais. Tá? Ô, meu nível foi na sexta-feira, hein, tio? Vou colar lá na balada. Pode colar, é isso aí. Pode colar. Quero meu camarote lá, hein, meu? Ó, e eu combinei com ele, se você falar que vem pelo pó de poucas, você ganha um baldinho com 4 long necks bem geladinha de cerveja. Ai, papai. Ou se você não toma cerveja, você pode pedir aquele copão maravilhoso de uísque com gelo de água de coco, energético. Enfim, se você não bebe, você pede um balde de água que também faz parte, né, do entretenimento da balada. Tá bom? Éden Club. Certo, Marcelo? Voltando ao assunto com o nosso querido Fernando Mais, Gustavo Schett, que já tá saindo da vida dele. Ele vai ser o Fernando daqui pra frente. Você, ator. Eu convivo também no meio do entretenimento dos artistas, certo? E eles pregam tantas coisas, né? Tantas coisas. Você fala, uau, que demais. Você é 100% perfeito. Que legal. E quando sai um negócio privado seu, em vez dessas pessoas acolherem você, eu falo assim, não, peraí. Por que vocês estão esculachando o menino? Só porque ele gosta disso. Não, tem gente que faz pior. Tem gente que mata, que rouba tudo. E tá na televisão aí. O cara trai a mulher, a mulher trai o marido e por aí vai. Eu acho que deveria, é uma coisa assim, a artista é uma... Eles têm que se ajudar, certo? Você é um cara que fez várias propagandas, fez um filme muito interessante, enfim. Acolhimento, cara. Então eu vejo muitos falsos moralistas, muitos hipócritas, tá? Que deveriam ter ajudado o menino, colocado numa série, colocado numa novela. Enfim, vocês que pregam aí, a gente sabe quem são vocês atrás das câmeras, tá? Então não ficam pregando coisas que, meu, a conta chega, tá? E ele é um menino de muito sucesso aí. Segundo assunto. Tretas, pessoas aí. Tem cara aí que é fortão, tudo dentro do armário aí, mas por fora, a gente já sabe como funciona. A prova disso é que a gente tá vendo muitos atores de certa idade já se assumindo. Essa é a prova de quanto tempo... Cara, e é triste. Assim, vamos falar real. É uma coisa privada dele, mano. Não, mas não é nem só isso, cara. A questão assim da hipócritação... Eu digo assim, além da hipocrisia, de viver uma coisa que não é real... Cara, imagina a vida dura que a pessoa teve. Um exemplo. O cara que é homossexual, bissexual, ou sei lá quanto sexual que tem. Independente. Passou a vida inteira sem poder assumir isso porque poderia perder o trampo, saca? Poderia não conseguir mais nenhum papel na novela. Ser cancelado na época, né? Ser cancelado. Que é uma palavra hoje... Mano, o cara vai pra geladeira e não volta mais, não faz novela, saca? Então, porra, imagina, né, mano? É horrível, cara. O cara vive com esse medo. É uma rosta, né, mano? Total, total. Vou dar um exemplo de hipocrisia que é engraçado de pensar. Vou dar nome aos bois. E eu amo esse programa. O Diogo Defante tem um programa no PodPak que chama Rango Bravo. Sim. Gosto demais. O Diogo Defante fala direto de suruba e é patrocinado por refrigerante, por miojo instantâneo e etc. Por que que ele pode? Porque ele já é o Diogo Defante. Se eu fosse um ator ou comediante, sei lá, eu, que já tivesse, sabe, uma certa fama, talvez seria diferente. Mas o meu caso é que eu fui exposto e eu não era ninguém. Eu virei o Gustavo Sketch. Eu fiquei famoso por isso, entendeu? E eu penso, caraca, por que que eu não posso eu ter o meu programa com marcas patrocinando? As pessoas gostam de ouvir e falar de sexo porque isso quebra um tabu gigantesco, saca? Ele direto fala de suruba lá, eu acho o máximo. Aí eu te pergunto, e se cai um fetiche dele de gostar de fezes? Será que vão ter peita de cancelar ele como cancelaram você? Ou eu falo assim, não, seguro o reggae? Ele, a gente já se falou por telefone, ele é muito gente boa. E ele falou, cara, se eu fosse você, assumiria da mesma forma. Zoa com isso. Na época a gente viralizou, porque poucos meses antes do Sposed, ele estava gravando num shopping de São Paulo, a gente deu um selinho. E aí viralizou, né, que o Defante me beijou. Ele postou a foto e tal, ele me deu uma força. Falou que ia me chamar lá, nunca chamou. Atenção, Diogo Defante, fica a cobrança de um ano depois que você nunca me chamou. Olha o Defante, está de sacanagem. Olha o corte, olha o corte. Está de sacanagem. Esse corte vai ser bom. É, então. E a gente se beijar de língua no seu programa. É, cara, eu acho isso complicado. Eu acho que talvez... Bom, vamos lá. Eu acho que a pergunta é o seguinte. Quem são as pessoas que cancelam? Quem são as pessoas que ditam as regras? Quem são essas poderosas? Quem são? É isso. Pessoas que fecham as portas. Quem são essas pessoas que decidem quem tem que ser cancelado ou não? Quem que é? Na minha opinião, um bando de pau no cu que está atrás da internet e ninguém sabe quem é, velho. É uma galera que se junta para foder a vida do outro. Você entendeu? É, tipo, mano... O cara faz o trabalho dele muito bem feito, certo? Cara, não atrapalha a vida de ninguém. Não rouba nada de ninguém. Ele só quer trabalhar, fazer o que ele ama. Mas não, só porque o cara tem um tesão em qualquer coisa que seja, mano. Uma coisa privada dele dentro de um quarto que seja, afetou. Você fala, mano, para, está errado. Eu te dou um exemplo. Agora, não sei quando vai ao ar também, a doutora Deolane aí. A menina faz divulgação de jogo do Tigrinho aí para pessoas que, mano, malemalem ganham um salário mínimo que torram tudo porque é fã dela, cara. E uma lavagem de dinheiro absurda. E tem fãs que foram lá na... Putz, eu fico puto. Lá na frente, ovacionar uma coisa que a gente já sabe que está errado. Não tem mais o que comprovar nada. A gente sabe. Ninguém movimenta tanto dinheiro assim. Pela internet. Não dá. A gente sabe que é uma lavagem de dinheiro. Mas ali já saiu que foi pago. Aquela galera que estava ali e foi pago. Ah, mas está tudo isso. É mesmo? Eu vi, não sei se é verdade ou não, fontes da internet. Supostamente. Mas eu li um canal que estava lá as notícias dizendo que viram e gravaram. Não vi nenhuma imagem. Não vi. Mas ela tem fãs. Mas que gravaram a irmã dela dando dinheiro para a galera que estava ali com o cartaz e tal. E assim, pode ser que seja mesmo porque... Mas ela tem fãs. Ela movimenta muito a rede. Ela tem muitos seguidores, cara. Mas assim, caralho, é legal você incentivar uma pessoa que é fã sua a pegar o seu dinheiro suado e pôr num aplicativo que vai te roubar. É, não. Isso daí é... Todo aplicativo de jogo é diversão. Não é renda extra. E isso ninguém fala. Isso a mídia não fala. Isso ninguém contesta. Por quê? Ah, porque ela dá hype para a gente. É isso que as pessoas pensam. É o money, né? Agora, o garoto que quer só fazer o trampo dele honesto não consegue só porque ele tem uma coisa dentro de quatro paredes que satisfaz ele. E está tudo certo. Ele não pode, gente. Não pode. Não pode fazer novela. As grandes empresas não vão patrocinar. Fuck off para vocês, mano. É isso. Aí corta agora eu chorando. Não, mas é verdade, meu. As pessoas são muito hipócritas. Trilha do Google. Eu não sou o anjo, não, mano. Eu tenho meus erros também. Você também tem. Mas a questão é essa. Todo mundo tem. Mas os meus erros não vai afetar o trabalho de ninguém. Não, mas a questão é essa. É uma parada que eu falo até para a minha mina, né? Tipo assim, a questão não é querer ser perfeito. Às vezes eu troco ideia com ela e eu dou, tipo assim, a gente discute, discorde de algumas coisas e fala, ah, você é perfeito. Não, mano. A questão não é ser perfeito. Para mim só existe, assim, o certo e o errado. Entendeu? Estou prejudicando alguém. É o que você falou, mano. Acho que é uma coisa que é muito básica para a vida. Não estou prejudicando ninguém. Não estou descumprindo nenhuma lei. Ou seja, não estou cometendo nenhum crime. Não estou sendo filha da puta com ninguém. Então, meu. É isso. Acabou. A vida é essa. A vida segue. Esse bagulho, o lance do cancelamento, cara, eu acho muito assustador esse lance de internet, assim, indo para esse assunto internet. Porque, meu terapeuta falou, o cancelamento não é novo. A palavra é nova. Sim. Mas as pessoas cancelam os outros desde vizinha. Falam, você viu o que ela fez? Não sei o que. Nossa, perfeito. Isso na vida real, né? Antes da internet. Só que eu pensava que o lance de cancelamento ia ser uma fase. Mas, cara, eu acho que chega uma hora que todo mundo vai ser cancelado. Uma hora isso vai acontecer. E eu falo para as pessoas que estão assistindo, do tipo assim, estou vivo, galera. Agora papo coach, assim. Mano, é passageiro. Internet é um negócio, assim, três dias depois estavam falando do milho da Larissa Manuela, saca? Sim. Então, para tudo tem um jeito. Tipo, mesmo, por mais que eu já pensei bobagem, estou vivo. Estou aqui, vai dar tudo certo. Uma hora vou dar uma virada. Isso daria até uma série. Fica a dica. Então, para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito nessa vida. A internet é muito passageira, bicho. As coisas... Hoje foi eu, amanhã vai ser você. Então, assim, não pense em bobagem, está tudo bem. E hater não existe na vida real. Eu vou no mercado, as pessoas pedem para tirar foto. Ah, Gustavo Schett. Só existe na internet. E aí, ainda bem que a gente pode clicar um botão e sair dela. Exatamente. Porque, às vezes, a gente fica ansioso, né? A gente quer ver as coisas acontecendo. Sim. Mas aí, nessa última vez, eu fiz um exercício. meus amigos falaram, você não vai pegar na internet durante cinco dias. E não fiz. Então, pelo menos a gente consegue desligar, saca? Então, isso é maneiro pensar. E façam terapia, se cuidem. Eu acho que vai ter um momento na internet que vai acabar com esse lance de filtrar o que você pode falar. Todo mundo vai ser sem filtro. Vai falar o que pensa mesmo e está tudo certo, tá ligado? Vai ser tipo uma... Posso só falar uma besteira para acabar sendo uma terceira guerra mundial de falar... Foda-se, meu. Eu acho que você é um bosta. Porque está muito rígido, sabe? Está muito chato. Então, o benefício da internet é exatamente você ter a liberdade de assistir o que você quer e fazer parte da comunidade que te interessa. Certo? A gente viveu numa época na TV que nós não tínhamos condição de ter uma TV a cabo e você era obrigado a assistir os canais que tinham disponíveis. Certo? Então, se você chegasse naquele horário e queria assistir algo, você não tinha condição. Você ia ter que assistir a novela das nove e no outro programa o jornal escraxado e no outro programa a novela religiosa. Sim. Não tinha outra coisa porque ninguém tinha condição. Hoje, com a internet, você tem essa opção. O que eu não entendo na cabeça é o seguinte. Como que o cara vai num conteúdo que ele não gosta só pra esculachar ou pra cancelar ou pra foder o programa do outro, o trabalho do outro? Eu não entendo isso. Eu vou dar um exemplo de vocês. Não é o uso da liberdade incorreto? Eu vou dar um exemplo de vocês. Eu assisti algumas coisas de vocês e tinha um comentário que era um texto de um cara falando assim vocês não deixam o convidado falar? Eu falei... Eu ouvi o cara falando. Tá ligado? Tá ligado. Enfim, o cara mandou um texto. Mano, esse cara tem algo dentro dele que ele tá muito chateado e ele descontou em vocês. Não, só pode. Eu acho que ele queria estar no nosso lugar. Não, na real, às vezes ele assistiu um outro. Às vezes ele teve uma conversa na escola que não deixaram ele falar. Ah, boa. E aí vocês fizeram alguma coisa que... Nossa, eles fizeram igual. Deu gatilho. Mas isso é real. Saca? Se você se incomodou, tem algo dentro de você que é real, tá ligado? É. Então, é isso, cara. A pessoa que perde o tempo dela é porque tem alguma coisa dentro dela que afeta de verdade, assim, mesmo. Ele pega a pilha, tá? Você pega a pilha? Eu também pego às vezes. Cara, sabe por quê? Eu não. Pego. Você acredita? Eu sou muito... Acho que eu sou acostumado pra trampa em produção de TV. Você se trampou no pânico, né? Então, mano... Ele trampa ainda. O cara pode vomitar o que ele quiser lá. Sabe onde eu vou dar um likezinho? Puta, legal o convidado. Não sei o que lá, sei o que lá. Eu sempre deixo o mesmo exemplo aqui. Nós temos dez comentários, nove são... Positivos? Positivos e o negativo. Pra que eu vou dar ênfase ao negativo se eu tenho nove positivos? Nossa, eu pego o pilha. Você pega a pilha? Eu pego. Eu falo que eu tenho nove aqui. Eu pego o Fê, porque não é que eu não sou assim, não sei aceitar críticas. O que me pega é como as pessoas falam. Então, por exemplo, se o cara chegar lá e falar assim, ah, zoar, não gosto do conteúdo do Fê, não gosto do podcast, acho que vocês não levam legal, tal, conduzem. Como já aconteceu. Beleza. É uma crítica e eu pego isso e falo, caralho, eu tenho que melhorar. O que me incomoda, me pega, mano, é quando o cara fala, programa de bosta, conteúdo bosta, que merda. Aí você vai ver o cara, mano, o que ele faz? Nada. Mano, mas às vezes é um adolescente e a gente nem sabe. Eu nem ligo, pode ser, tá ligado? Mas esse comentário, por exemplo, já teve convidados que vieram aqui que tem um histórico e já foi exposto, tal, problema com droga, internação e o caralho. Mano, aí, porque o cara tem um posicionamento, eu via comentários assim, ah, tinha que ter morrido lá onde estava internado. Mano, volta a usar droga, tá falando bosta, era mais doce do antes, isso me pega porque é muito pessoal, isso me pega de verdade, cara. Então, e tem gente que é maltoosa? Então, me pega real. Aí a gente solta esse episódio, aí os caras começam a criticar do seu pessoal, então, e vai ter. eu tô, mas eu não consigo, mano, é natural meu, eu pego a dor, mano, e aquilo, eu, mano, aí eu já começo a querer debater, e mano, você é puta comentário bosta, que imbecil, você perdeu o seu tempo pra vir falar essa merda aqui. Mas é bobagem, sabe uma coisa que eu gostava muito de fazer no Twitter? Tomara que volte. Quando as pessoas me pegavam, eu realmente ficava puto, sabe como eu respondia? Que isso era um remédio, assim, porque também ficar sem responder é foda. Eu entrava no perfil dela, pegava algo que ela comentou de absurdo, tipo assim, imagina que ele fale pra mim, ah, você é nojento. Aí no perfil dela, um dia ele falou assim, gosto de chupar, é... Um encravado. Um encravado. Aí eu printava e respondia com o dele. Entendi. Eu amava fazer. Às vezes eu ficava horas no perfil da pessoa, até achar. Porque, porra, a hipocrisia, eu achava maravilhoso. Era um alívio. Eu fazia isso, eu fazia isso. É uma delícia. Mas é besteira, mano, o lance de... Não, eu tô ligado, o bigode ele tá acostumado, e ele direto ele me dá uma segurada, porque eu pilho demais, mano. Eu pilho. Eu pilho. Eu pilho. Eu pilho. Tivemos uma crítica que eu achei interessante, quando o Rodrigo, vocalista do Dead Fish, veio, ele não sei quem encarcou, ele ficou arranhando aqui assim, ó, e saiu no áudio. Aham. Ele falou, presta atenção na próxima, usa um microfone que seja, porque atrapalha quem ouve, né? Ótimo. Uma puta crítica legal. É, lógico. Agora, falar de vida pessoal, eu caguei, literalmente. Caguei, tá? Não, e outra. É tudo, tudo pra uma melhoria, então uma crítica construtiva é legal. Tá ótimo, ó, se posicionar legal, tá muito, tá tudo bem. Não, aí o outro veio falar, mano, sobre as perguntas, puta, pergunta ruim, não sei o que lá, um entrevistado foda, não souberam levar. Aí eu falei, velho, nós não somos jornalista, certo? Não somos, não é nossa ideia. Mas, isso é pilha. Vou dar um exemplo do que tá acontecendo agora. Brochada sinistra, tipo, o podcast é totalmente caótico, e ele é o número um. E sabe quem falou isso pra mim? O Felipe Neto, na minha DM. É? Ele falou assim, cara, presta atenção no Brochada sinistra, ele vai ser o número um. E tá sendo, mano. E aí você pega pra ver, os caras não fazem perguntas, é um caos do caramba. Então, tira a pira do jornalista. Então, é isso. E outra, mano, eu não sou jornalista, velho. Se eu vim aqui dar uma jornalista, puta, vai ficar uma bosta. Total. Fica muito robotizado, né? Se ficar uma bosta, talvez eu goste. Pra você ter uma ideia, até o posicionamento das câmeras aqui, a gente já... Foda-se. A gente nem quer mais saber, mano. O nosso diretor tá cagando pra gente também, literalmente. Se foda já também, Marcelo. Esse vagabundo sem vergonha. Esse raparigo do caralho. Raparigo do cacete. Tomar no seu. Ô, Fernando. Fala, Gumi. É nosso? A gente vai poder deixar na estante? Claro. Claro. Família, ó. Pra trás, né? Aqui. Certo. Cara, essa capa ficou muito provocativa, né, velho? Sim. É, pra dar um... Que isso mesmo? Engraçado, não sei se foi proposital, mas você falou que sempre o seu sonho foi fazer propagandas de fast food. Aham. Essa casquinha me lembra um fast food. Ficou com vontade? Não fiquei com vontade, mas eu achei uma provocação bem... Era que tem um pedaço de milho aqui, né? Saca, eu achei... É verdade? É uma cenoura. Montagem, montagem. Pus um milhozinho. Pus um milhozinho. O milho, né, velho? O milho sempre sai inteiro, né? Tô brincando. Mas é legal, assim, pra quem tem curiosidade... Posso explicar desse livro? Você pode... Deve. Deve. Esse livro é o seguinte, eu escrevi ele antes do Sposed, então eu falo até mais do que eu deveria. Mas quando você pensa assim, nossa, o que teria num livro sobre sexo com cocô? Não é só cocô. Esse livro é o seguinte, eu conto as minhas origens detalhadamente, né? Perfeito. Conto também um pouco da minha bissexualidade, que a gente nem chegou a falar muito, mas quem é hétero às vezes pensa, caraca, eu falo que bissexualidade é como se fosse um gosto, tipo um suco de uva ou de laranja. Perfeito. Tem gente que gosta de suco de uva, tem gente que gosta de laranja. Eu falo sobre... Tem a terapia aí, é porque eu transcrevi o áudio, né? Perfeito. Então tem ela, o diálogo aí bonitinho, e tem as minhas experiências sexuais. Vai sair uma versão nova que a pré-venda já está disponível, se você entrar em querosquete.com, lá tem o link do livro. Ele vai sair agora com fotos, esse aí não tem, mas vai sair com fotos, uma atriz que a top 1 mundial cedeu os direitos para mim. Que demais. E eu paguei um ilustrador, então o livro vai ficar coloridão, com ilustração, vai ter texto novo. Então já está disponível. Entra em querosquete.com. Lá tem minhas outras redes sociais também, de Gustavo Esquete. Agora se você quiser me acompanhar como Fernando, aí entra em arrobafermais, F-E-E-R-M-A-I-S. Aí tem o link lá também, você encontra o livro. Mas ele é muito interessante, cara, porque é um mundo muito, muito diferente, né? E às vezes você que tem um fetiche diferente também, você fala, caraca, eu não tenho esse fetiche, mas tem tudo a ver com o meu. Essa terapia está demais de você ler, enfim, tem bastante curiosidade aí. E do Sposed também, já tem o texto do Sposed, eu dou nome aos bois, falo da minha conversa do Felipe Neto. Está muito legal, muito legal mesmo. O Fê, esse livro, ele, de alguma forma, ele pode ajudar pessoas que têm fetiches mais exóticos, assim, mais exclusivos, a se entender um pouquinho? Ele é total para autoaceitação. Para autoaceitação. Imagina que eu escrevi ele na época do blog, os textos são do blog, né? E eu fui escrevendo ele, porque eu nunca me imaginei escrevendo um livro, eu acho muito cult. Eu vi que tem o Marcelo aqui. O Marcelo é o... É o nosso diretor, não. Porra, Marcelo, você está em tudo também, meu. Já rolou mais um Sposed aqui. Vazaro, pô. Pera aí. Marcelo, inclusive, que está indo na muita festa fetichista comigo. Né, Marcelo? É uma piranha, Marcelo é foda. Ele que me ensinou muita coisa que eu sei. Boa. Com certeza. Então é isso. Pô, ele é muito bom para a autoaceitação mesmo. Você vai acompanhar o que eu vivi no blog, assim, minhas experiências de blog, falar de aplicativo também aí. São os textos do blog que eu passei cinco anos escrevendo e agora está com sete anos de projeto, porque adaptei muita coisa nessa nova versão que já está disponível, né? Então é isso. E eu, como não tenho editora, eu mesmo que fiz tudo, assim. Até quando você compra, eu que embalo e envio para a moçada. E tem a versão digital, isso é importante. Porque às vezes a pessoa tem... Boa. Caraca, sou casado, sou casada, não quero ter a versão física porque tenho medo de alguém pegar. Tem a digital. Então você pode ler pelo celular, inclusive. Você baixa o aplicativo do Kindle e quem tem a assinatura do Kindle Unlimited lê de graça. Então é bem interessante mesmo. Boa, legal. Se você tem uma ideia, um repórter da Folha de São Paulo leu na época do Spose. Que demais. E ele gostou. Ele poderia me detonar, mas ele gostou. Ele falou assim, as experiências eu pulei porque eu achei nojento, mas eu achei muito bem escrito. Esse lance de... É muito mais nojento a galera que fala mal e é hipócrita do que o próprio fetiche. Então ele gostou, ele falou bem. O cara da Folha de São Paulo leu o meu livro. Então isso é foda. E as pessoas lendo o seu livro, você acha que de alguma forma vai ajudá-las, entre aspas... A se aceitarem. A se aceitarem. Mano, acabei de falar. Você estava em onde, velho? Eu estava lendo o Marcelo. Ele estava lendo a experiência do Marcelo. Ele estava na sua cara, o arrombado. Acabei de falar isso agora. Mas sabe o que é? Ele tem uns fetiches. E aí ele está tentando pôr na cabeça dele se ele vai ler. Desculpa, perdão. Ele perguntou a mesma coisa, com as mesmas palavras. Puta louco, mano. Um suco na sua cara. Então vamos ter o Alta Gil da parte 2, né? É o mesmo livro, mas atualizado. Atualizado. Perfeito. Atualizado. Que já está disponível. Fotos, tudo. Com foto, com ilustração e com texto novo. Então eu imagino que é a mesma coisa, o mesmo livro. Quero o sketch, o sexo com o cocô, me de peido. Já está no site lá. É só uma nova edição. É tipo o Harry Potter quando lança com uma nova capa. Sim, sim, sim. É isso. É isso. Que demais. Bom, o que eu posso falar, não li ainda, mas o que eu posso falar do livro. Muito bem feito. Capa muito legal. Gostei da arte. Qualidade da capa, cara. Legal, legal. Ela é durinha, tem o marca-texto, marca-página ali e tal. Pô, achei legal demais, cara. Da hora. Ó, por ser uma produção independente, muito bem produzido, viu, cara? Muito obrigado. E assim, sem puxar saco, de coração mesmo. Se fosse um livro ruim, eu não ia falar nada. Pô, valeu. Agora fala os famosos que gostam de um... Mentira, estou brincando. Não pode nem falar, gente. Eu sei que vocês ficaram curiosos aí, mas não pode. Mas tem uma galera famosa que curte? Tem um... Eu fiquei sabendo de um que o Gabi soltou aí que ele gosta de comer, não sei se é verdade. Tem uma pessoa que virou meu amigo. Deixa eu ver até onde eu posso ir. Essa pessoa... Pelo amor de Deus. É o quê? Ator, músico... Ah, eu não vou falar. Mas essa pessoa tem verificado mesmo e essa pessoa come mesmo, mesmo assim. E as pessoas jamais imaginam. Jamais. Mano... Mas peraí. Será que é? A gente sabe que é. Jamais imagino. Jamais. A gente engasgou a malinha aqui. Por que? Você tem desconfio de alguém? O Gabi e o Speck falaram pra gente... No off? Duas pessoas no off. É. No off você confirma. É, depois você confirma no off. Demorou. Mas, ô, Fê, a pessoa que come... Cara, comer fezes aí já é uma coisa que vai contra a saúde. E isso é importante falar. Então, como que existe alguma coisa específica pra isso? Tipo, sei lá, uma Nutella que parece cocô e você come à vontade. É, então, assim, vamos lá. Isso é um assunto muito importante. Tem risco, tá, galera? Jamais falaria, comam cocô ou façam o que eu faço, sei lá. Não. Tem risco mesmo. A gente sabe disso. Mas, cara, é a mesma coisa. Você fuma? Não. Você fuma? Fumei por 10 anos, mas parei já. Se você fumar, é a mesma coisa que eu falar. Isso vai te dar câncer no pulmão. Certo. Você ia falar, tô fumando, é uma delícia pra mim. É mais ou menos isso. Tá. Mas você sabe o risco que tem. Isso é importante. Então, não aconselho jamais comer cocô, porque você pode ficar doente mesmo. Mas, essa pessoa falou pra mim assim, cara, as pessoas pulam de bang jump, elas andam sem cinto de segurança, sem capacete de moto. As pessoas se arriscam em prol do prazer todos os dias. Nossa, é muito louco isso, né, cara? Todos os dias. A gente come fast food, a gente transa sem camisinha, a gente faz tudo isso. E ela falou, eu sou feliz, assim como essas pessoas são. Se eu morrer, vou morrer feliz. E aí, aquela coisa, gente, pelo amor de Deus, vocês precisam saber dos riscos. Eu não sei se ele tava falando da mesma pessoa, mas ele soltou um ela ali, então, de repente, pode ser uma mulher aí do meu artigo. Sabe o que eu achava? Tem mulher que vocês sabem que é? Eu não sei, eu tô falando em cima da sua. Eu só falo assim. Ah, entendi. Você soltou um ela aí, eu tô tentando decifrar aqui. É que a pessoa... Com ele foi um cara, um cara bem famoso, que ele fez programa e outro, no meio da music, que gosta. Mas, eu não sei, né? Eu perguntei pra algumas pessoas bastidores, falou que não tem nada a ver. Mas, sabe o que eu achava? Perdão, da questão da pessoa comer, é só mastigar e cuspir. Elas... Tem gente que ingere, tem gente que não... Eu achei que o prazer maior, era só comer e... Inclusive, tem muito sabor de chocolate rushes meio amargo. Mentira. Beleza. Que filha da puta. Patrocina a gente. Que filha da puta, eu aqui, caralho, é mesmo? Gostou do papo? Gostei. Calma. O nosso convidado, ele tá com mais curiosidade, fala. Vai, agora... Não, a pessoa come o quê? De garfo e faca, velho? Essa porra, a pessoa coloca lá... Tipo churros, né? É, coloca lá a bananinha e vem cortando. Tem gente que come misturando igual lanche, tem gente que pesa pra ver a quantidade, tem gente que compra de dominadoras, tem gente que faz com a própria, tem gente que não come, tem gente que só vê vídeo. Isso é uma outra coisa. Mas, galera, pelo amor de Deus, deixando claro, tá? Isso tem risco pra saúde e não é pra comer, pra se alimentar. O fato da pessoa comer é um fetiche, pelo amor de Deus. Não é, eu acho que ninguém vai assistir isso aqui e vai falar, uau, vou comer cocô. Eu não sei, cara, a gente tava falando agora, tem tantos tipos, tem tantos malucos no mundo. Não, não façam isso, não façam isso, não façam isso. Nem você, tá, Marcelo? Não, o Marcelo, ele é outro nível. Ele pode. Mas é aquilo, o fetiche, ele tem vários níveis também. Isso é importante dizer. Do tipo assim, a pessoa que curte, ela pode curtir algo mais soft. Às vezes só ver vídeo, às vezes curtir sozinho ou sozinha. Essa mina que hoje em dia é famosa no TikTok, eu sei que é ela porque a gente se ligava e ela curtia fazer só com ela, ninguém imagina. E na época ela não era famosa. Hoje em dia ela estourou. e aí a gente, como ela casou, eu tô dando muita informação, né? É. Do TikTok tudo bem. Tá, não deu muito bem. É, é. Mas assim, é muito curioso. Esse mundo é muito curioso. Muita gente curte. Vocês nem imaginam. Você que tá beijando muita gente no carnaval, saiba que... Saiba que você já deve ter chupado um toroço em algum momento da sua vida. Ou a moçada tá chupando pinto, xeré, que cu adoidado. E aí vocês vão e se beijam na boca e ai, o Gustavo Esquete, vou beijar o Gustavo Esquete. Principalmente no carnaval. Puta bafo de bosta, meu. Você entendeu? Bola do pano. Foi por causa do bordão, hein? Às vezes o bola curte pra caralho. Fernando, gostou do papo? Pô, pra caralho. Ótimo. Obrigado pela... Ter aceitado o nosso convite. Tamo juntos. Parabéns pela sua carreira. Que você tenha muito sucesso aí. Que você é um cara muito firmeza. Sabemos aí. Fizemos esse apelo aí pros atores, né? Famosos. Bano de hipócritas. Enfim. Nós temos aqui um... Eu sempre esqueço o que tá falando. Tradição. Uma tradição. Uma tradição aqui. Uma tradição. Que é subir na mesa fazer o cocona na caneta. Legal! Mentira, tô brincando. Na verdade, hoje, como a gente viu que ele se descobriu, você pode subir na mesa e fazer um pirocóptero com um golden shower no bigode. Tá. Por favor. Deixa eu tirar. Mentira. Depois eu vou te mostrar também se meu pé é bonito. Eu tenho essa dúvida. Sempre eu gostei de ter só de mulher. Tá bom, ok. Nós temos uma tradição aqui. Nós temos uma playlist de músicas no Spotify. Tá. Então todo convidado, queridíssimo que vem aqui ou queridíssima, tem direito a escolher três músicas. Nada mais, nada menos. Qualquer tipo de música, não se apegue a... Qualquer tipo de música, cara. É, minhas três músicas favoritas. Favoritas, não tem problema. Vou até abrir aqui o WhatsApp pra... Fudeu, né? Ele não gosta de música. Ele ouve qualquer coisa da playlist. Mas eu tenho duas na mente. Eu não sei a terceira. Não, você vai ter a terceira sim. Você tem que pensar aí. Então, ó... Eu vou... Tá ligado. Ah, você vai pôr a música? Não, não pode. Não, ele vai marcar. Eu só vou abrir o grupo que eu tenho comigo mesmo pra anotar. Só pra anotar, pra não esquecer. Mas vocês vão escutar depois? Como é que é? A gente tem uma playlist. Ela sobe na nossa playlist. Tem uma playlist nossa. Ah, vai mesmo? Ah, entendi. Tem uma playlist lá. Pode pesquisar. Tem uma playlist lá no Spotify do Pó de Poucas. E todos que vieram aqui deixaram as três. Entendi, entendi. Você que gosta de ouvir playlist... Já pode ouvir a nossa. Lá tem de tudo, cara. Tem louvor, tem racionais, tem rock and roll. Fechou. Corró. Bossa nova. E real, tem tudo mesmo. Tem tudo mesmo. Então, vamos lá. Vamos lá. Primeira. A primeira é uma música que marcou minha vida. Boa. Que é do High School Musical que chama We Are In This Together. Essa música é a última música do filme e tem essa pegada de estamos nessa juntos. Tá. Saca? E a... Sabe final de série ou filme que junta todo o elenco? É esse lance. E aí, toda vez que eu vou numa balada muito louco de bêbado, eu peço pra tocar e ser coreografia até hoje. Então, tá aí uma música que marcou minha vida. Boa. We Are In This Together do High School Musical. Boa. Mais uma. E a... Tem uma música... Eu pensei que ele ia mandar We Are The World, velho. É, eu fiquei aqui... We Are The World? Caraca. Tem uma música que chama Menina Largata. Menina Largata. Escreve errado mesmo assim. Largata. De uma banda que chama Super Combo. Pô, eu conheço Super Combo? Cara, Super Combo tinha que ser muito mais famoso do que é. Legal pra caramba. É uma banda demais da conta. Essa música marcou quando eu contei pros meus melhores amigos que era a Bi. Legal. E aí, essa música fala, tipo, Vou Ir Pra Você Seja Quem Quiser Faça Do Seu Jeito. Que demais. Faça coisa de você ser você. Menina Largata da banda Super Combo. E a terceira eu já sei. Sujou Meu Pau Foi De Cocô do Skylab e do MC Gorilla. Acho que tem tudo a ver comigo. Tudo a ver, velho. Tinha que ter Skylab. Mandou bem demais, velho. É isso. É isso. Caraca, mano. Muito... Ah, tudo feio. O feat dos dois é muito bom. Ótimo. Deixa eu só anotar aqui o nome do Skylab. É... Tem certeza disso? Não quer mudar nenhuma música? Não, essas três. São essas três, então. Perfeito. Dei o Enter aqui, hein? Ótimo. Fê, muito obrigado. Muito obrigado. Tá com a mão limpa, né? Mentira. Eu tô. Eu passei um pouco no pé. Eu passei um pouco no pé porque você gosta. Tô brincando. Sucesso na sua vida, mano. Sucesso pra nós. Espero que a gente não tenha falado besteira. Prazer de conhecer, irmãozão. Espero que a gente tenha falado besteira. É isso. É isso. Pra caramba. Foi um papo bem pra gente abrir mais a mente aí. Fechou. Vamos pra cima, né, Narigudo? Positivo. Tem mais algum recado? Não. Bom, queria agradecer você que ficou até aqui o final. Se você gostou, curtiu o papo, se inscreve no canal, compartilha, manda pro máximo de pessoas que você conseguir porque isso ajuda muito o canal. Deixe seu comentário porque isso ajuda também o YouTube e não tirar a sua inscrição. Isso é muito importante. E segue o Fê lá nas redes sociais dele como ele deixou aqui. Tá bom? Posso um último recado? Lógico. Olha que legal. Uma dica aí pra vocês se gostarem. Pra galera comentar nesse vídeo e a gente saber que ela assistiu até o final, comentem Amei o pezinho. É uma senha nossa. Fechou. Se a pessoa assistiu até o final, a galera vai falar Amei o pezinho. Por quê? A galera vai ficar curiosa pra ver essa parte e vai assistir. E é uma piada interna nossa. Fechou? Comenta aí Amei o pezinho. Se você quer deixar sugestão, dica, convidado e tudo mais, meu, manda pra gente, tá? Logo logo a gente vai... Por favor. E logo logo a gente vai estar soltando aí o nosso clube no YouTube. Muito bom. Pra assinantes. Lá você vai poder participar, ter emoji, figurinha. E aí você vai ter contato com a gente, com a galera que vem aqui e tudo mais. E surpreses vão vir aí. Surprises, surprises, surprises. É isso aí. Tá bom? Adorei sua camiseta de flowers. Gostou, né? É isso aí. Galera, muito obrigado. Beijo no coração, uma boa semana pra vocês. Tamo juntasso. Valeu! Obrigado! Obrigado!